Bom dia a todos e todas, às 10 horas e 15 minutos, dia 8 de fevereiro de 2022, a gente dá início à audiência pública da Comissão de Educação com tema às condições sanitárias da volta às aulas em condições de segurança. Esse é um debate fundamental para todos e todas que defendemos a educação pública e que defendemos a saúde de toda a população. A gente no Brasil, infelizmente, ultrapassou mais de 650 mil mortos, em decorrência da Covid-19, e atravessa, ao mesmo tempo, uma das maiores crises da história da educação do nosso país. A gente vê que nos anos iniciais, no ensino fundamental, tivemos uma queda no número de alunos, seis, sete, oito alunos já alfabetizados, que conseguem ter um domínio mínimo da leitura e da escrita. Vimos que cresceram os índices de evasão em todas as etapas da educação no Brasil, e temos, por isso, desafio não só de repensar a retomada das atividades de condição de segurança, como também planejar essa retomada dentro do contexto de planejamento pedagógico para desenvolver os nossos alunos, para trabalhar com os nossos alunos, o seu processo de ensino-aprendizagem, dentro desse contexto complexo que a gente vive, e dentro dos impactos que a educação sofreu no início dos alunos. A gente tem tido muita preocupação com o quadro da educação no Estado do Chegouro, a gente teve, no último ano, três secretários diferentes, que acabou nos trazendo uma série de descontinuidades na gestão, que a gente, enquanto comissão de educação, tem vontade de contribuir para que as respostas do Estado do Rio de Janeiro à pandemia sejam respostas sólidas e planejadas para garantir o direito à educação, para garantir o direito à vida de todos os estudantes, profissionais de educação e de toda a comunidade escolar. Nesse sentido, no ano passado, em julho, a gente concluiu um relatório após visitar mais de 100 escolas apontando problemas que a gente via para garantir um retorno seguro às unidades educacionais e sugerindo algumas iniciativas que a gente considerava muito importantes para que a gente se tornasse em um retorno de segurança. Algumas respostas foram dadas, outras na nossa avaliação ainda não de forma satisfatória e, por isso, a necessidade de a gente continuar debatando esse protocolo, até porque a pandemia é uma novidade sempre, nos impõe cada vez novos desafios e, por isso, fazer essa discussão é fundamental. Mas eu queria alegrar algumas questões que a gente já contava no relatório, que a gente vai querer debater ao longo da audiência pública além de outros temas. Em primeiro lugar, a gente tem protocolos e a Segundo, que estabeleceu novos protocolos que a gente vai querer debater em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde através da Resolução 1604, que a Segundo e a Segundo e a Segundo e a Segundo e a Segundo, que estabelece uma série de dúvidas. Por exemplo, o uso de máscara. A gente apontava no ano passado, está muito convencido que continua sendo um problema grave, ou que visitamos algumas unidades escolares, eu, inclusive, e algumas pessoalmente, em que é muito difícil haver um uso de máscara permanente na escola sem que haja, por exemplo, inspetores. Os alunos em sala de aula colocam a máscara e os corredores tiram a máscara. É evidente que os alunos não querem assumir a responsabilidade desse processo. A gente está falando de, majoritariamente, de crianças e adolescentes. Se não houver coordenação do corpo de profissionais, a gente não vai ter esse uso de máscara de forma permanente. E aí, a gente está diante de uma variante que é mais contagiosa, embora menos mortal, até pelo índice de vacinação que a gente tem na população. Então, infelizmente, a gente, embora tenha avançado na contratação de porteiros da comunidade escolares, não avançou na contratação dos inspetores. Então, ontem, por exemplo, visitando algumas grandes unidades do estado, a gente viu um considerativo enorme de estudantes nos corredores sem lágrimas. Outro problema que a gente debatou muito é a questão da ventilação nas salas de aula e da modulação do nível de estudante. Esse foi um debate que a gente fez muito no ano passado. Algumas unidades escolares conseguiam reverter as estruturas de ventilação, abrindo mais canais de ventilação na sala de aula, outras não conseguiram fazer isso, e a gente acabou de iniciar um ano com uma modulação de turmas, onde a gente tem turmas na Secretaria de Estado de Educação com 45 alunos. Então, eu gostaria de colocar para a Secretaria de Estado de Saúde e para a Secretaria de Estado de Educação, qual é a avaliação dessas secretarias com relação a essa questão. Turmas com 45 alunos é no meio de uma pandemia com uma variante que é mais contagiosa, mesmo que menos letal, extremamente contagiosa. Então, a gente quer, obviamente, conter o contágio para que a gente tenha condições mais sólidas na educação. Outro elemento que eu quero trazer logo para o debate também é a questão do tipo de máscara que se usa. Uma sala de 45 alunos, com todos com máscara M95, é uma realidade. Na sala, eu clarei que se formos máscara de plano, sem se perfechar com o próximo analítico, sem necessariamente ter três pesquisas, etc., sem outras especificações importantes, é outra realidade. Então, eu gostaria de colocar essa questão para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Educação, como o tipo de máscara usado faz diferença nesse processo de protocolo para que a gente tenha um recurso seguro. E, bom, ontem a informação do Secretário Estadual de Saúde, ele passou uma informação que reforça todos os índices que têm sido desenvolvidos no Brasil, que têm sido publicados pelos órgãos oficiais de saúde, de como a vacinação é importante para salvar vidas e para prevenir o contágio. Ele me colocou que, em segundo a esses pontos, a Secretaria da Secretaria de Saúde, uma pessoa vacinada tem oito vezes menos chance de desenvolver um lado grave do tipo de covid e de vir à ordem. Isso é uma informação importante, reforça a importância da vacina. E, no Brasil, a gente sempre teve um papel muito forte da escola no reforço do processo vacinal, uma apresentação das cadernetas de vacinação, uma apresentação para que a escola pudesse, junto com as famílias, cobrar que o processo de vacinação fosse completo na experiência de enfermidade. A gente entende que isso é extremamente necessário nesse momento da covid. Inclusive, temos um projeto de lei para me falar uma alegria sobre isso. Então, gostaríamos de perguntar para a Secretaria de Estado de Saúde, para a Secretaria de Estado de Educação, como veio também o papel da escola nesse processo de mobilizar a sociedade para que a gente amplie os índices de vacinação. Ao respeito da adolescente e crianças, inclusive, o índice de vacinação ainda se encontra baixo no conjunto da população, quando o Brasil já ultrapassou os 70% com o sistema vacinal completo. Então, esses são alguns temas que a gente pretende debater nessa audiência pública. E eu quero também tirar um vale na sala. Ninguém aqui está propondo a sustentação das aulas. A gente tem hoje uma comunidade escolar vacinada, especialmente profissionais, e uma parcela considerável dos adolescentes, que temos o índice de contágio, que não se coloca nem em bandeira vermelha, nem em bandeira rosta. Então, esse conjunto de situações, depois de quase dois anos sem aula, nos permite pensar aulas presenciais com segurança. Mas, para isso, os protocolos são fundamentais. Então, a nossa cobrança é como vamos garantir que essas aulas tenham de força de segurança, para que as escolas não acabem se tornando espaços de multiplicação da Covid no momento em que o Estado do Rio de Janeiro, felizmente, se você gostaria de falar disso, está com um quadro um pouco melhor do que o quadro nacional. Uma coisa que nem sempre aconteceu nessa pandemia, muitas vezes a gente teve um quadro pior do que o nacional. Nesse momento, nós estamos com um quadro de melhoria antes do quadro nacional. Então, estamos aí com esvaziamento de leis, de manutenção, mais hospitalizações, e não queremos que volte a piorar. Isso é muito importante, que nem as escolas, nem nenhum outro espaço acabem sendo espaços de multiplicação dos planos. Então, essas são questões que ligam diretamente a esse debate de protocolos, de um retorno seguro, que a gente tem debatido no âmbito da Comissão de Educação, que a gente tem debatido no âmbito da Segunda Lei Legislativa, e, primeiro, abrir essa audiência, colocando essa questão para os novos convidados, especialmente para os nossos secretários. Então, eu vou abrir a nossa audiência, até considerando que o secretário de Educação também não foi estar presente, passando a palavra para o nosso secretário estadual de Saúde, para que ele possa passar um panorama de um secretário estadual de Saúde, para que ele possa passar um panorama epidemiológico do Estado do Rio de Janeiro. Aí, na sequência, eu passo para a secretária do Estado de Educação, para que, dentro desse cenário mais amplo da pandemia, possa descrever as medidas que estão sendo tomadas, como é que está dando esse quadro, e, depois, a gente vai passando para os nossos convidados. Tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço a todos os nossos convidados, e reitero esse nosso compromisso. Uma vida de todos que se plantam em uma comunidade escolar, com educação pública de qualidade. para garantir o direito dos nossos estudantes à educação, não podem se aprofundar ainda mais o esforço que essa pandemia ajudou a aprofundar entre o que a escola pública tem ofertado e a escola particular. A gente viu que as escolas particulares, em geral, normalmente, conseguiram se virar com as atividades online. Na escola pública, com a população mais vulnerável, socialmente mais empobrecida, o impacto das atividades online são muito menor que o que você está aqui ensinando a aprendizagem, que estão em uma laguna muito maior. E nossos alunos têm o direito de estudar, têm o direito de atender, e essa é uma luta fundamental para eles se aprovar. Então, obrigado pela presença. Faço a palavra, então, ao representante da Secretaria da Boa de Saúde. Bom dia, deputado Flávio Serafine. e cumprimentando a Nossa Excelência, eu estendo meus cumprimentos a todos os participantes, aos colegas da Secretaria de Educação. Oi, está mudo? Está ouvindo, não? Alô? Não está saindo? Não está saindo? Está. Está? Estou ouvindo. Está ouvindo? Normal? Normal. O deputado Flávio não está ouvindo? Eu acho que é o retorno dele que não está chegando para ele. Sim. Deputado Flávio, o restante do grupo está ouvindo. Oi, eu estou ouvindo. Desculpe, eu não estou ouvindo. Eu ponho. Ok. Ok, ok. Eu vou retirar a máscara para ficar mais fácil falar. Minha sala está fechada e eu estou sozinho aqui na sala. Está de autorização aqui. Com licença, para poder ficar melhor o áudio. Eu queria, em nome do deputado Flávio Serafine, que promoveu a audiência, cumprimentar todos os presentes aqui na sala, na audiência. Também cumprimentar os colegas da Secretaria de Educação, com os quais nós trocamos boas experiências para chegarmos a um consenso com relação à resolução que trata do retorno às aulas nas instituições estaduais, nas instituições de educação. em nome do secretário, agradecer o convite e dizer que nós estaríamos sempre à disposição para esclarecimento na Casa do Povo, que é a LERJ, aos deputados, que têm essa responsabilidade de serem os porta-vozes da população e lutar pelos direitos da população. e agradeço aqui, a gente, peço desculpas, o nosso secretário, ele pediu que eu participasse, eu estou como subsecretário de Vigilância e Atenção Primária à Saúde da Secretaria, é uma área onde tem, é responsável pela vigilância criminológica e que cuida das informações, que organiza as informações. Então, nós temos uma breve apresentação, deputado, se eu posso me colocar como post para eu poder fazer a apresentação. Vocês estão vendo a apresentação? A gente acabou de tirar, cara. Estão vendo? A apresentação ainda não está aparecendo, mas você já está com o Corrust. Tá, eu estou... Ah, tá, peraí. Acho que eu fiz um... Não, eu fiz errado aqui o procedimento. Estão vendo? Entrou. Entrou? Vamos ver. Tá. Tá dando para ver, sim? Eu posso... Os que querem que eu aumente o... Tá bom. Tá bom? Bom, então, essa apresentação não foi preparada ontem com os dados até semana passada, até sábado, né? As informações de ocupação de leitos, por exemplo, elas são atualizadas praticamente diariamente. E o mapa de risco que eu vou apresentar, ele está restrito aos dados da semana passada. Então, aqui é a curva, né? Uma queda... A gente faz um levantamento com dados precoces, com indicadores precoces, acompanhando as UPAs estaduais. Como é o movimento das UPAs, a gente avalia aqui, principalmente na região metropolitana, em especial na capital, onde tem o número de UPAs do estado. A gente monitora com os indicadores das UPAs, como está a frequência, né? A procura por SRAG, por síndrome respiratória aguda grave. Então, a gente teve uma queda de 60% na média móvel. Esses são os dados, né? Que a gente tem no dia 20, 20 do 1, 4.089 atendimentos. No dia 6, 612 casos, 612 atendimentos por síndrome gripal. Nas UPAs. Então, é um indicador precoce, a gente chama de indicador precoce, porque é uma unidade de pronto atendimento, obviamente, onde há uma grande procura, né? Tem um serviço de saúde para serem atendimentos, para ter atendimento mais urgente, né? Aqui, aqui é a solicitação de internação para vocês verem também como houve uma queda, né? Das últimas semanas. Então, por exemplo, a linha vermelha é UTI e a linha azul é enfermaria. Como a gente teve, por exemplo, aqui no dia 25, um pico de 242 solicitações de internação e a gente está no dia 6 aqui com 54 solicitações, sendo 40 para UTI e 14 para a enfermaria. Mesma coisa, a fila de espera também, a gente teve um pico aqui na semana do dia 22 de janeiro com 171 pessoas na fila para a enfermaria e 101 pessoas para a UTI e hoje a gente está com um número bem, de 272 pedidos ou pessoas na fila, a gente está hoje com 23 pessoas na fila, isso só para corroborar a fala inicial do deputado do deputado Serafini. Acho que ele conversou antes com o secretário, o doutor Alexandre Kiep, que já tinha dado mais ou menos um panorama antecipado, o panorama da nossa situação hoje, a solicitação de fila pela nossa central, nosso sistema estadual de regulação, está nessa condição aqui, UTI de Covid, 17 pessoas na fila, que seriam hoje, e 6 pessoas na solicitação de enfermaria. A fila é rotativa, você tem uma quantidade de pessoas naquele momento que você faz o levantamento, mas essas pessoas vão rodando, elas encontram a vaga e muitas das vezes o tempo na fila é mais por conta do transporte, do translado, de levar o paciente da unidade onde ele está até a unidade que ele precisa de internação. Então, por isso, esse número. Aqui, a taxa de positividade do RT, a gente ainda tem uma taxa de positividade porque a gente considera, nesse momento que a gente está numa fase de interiorização da circulação da Covid, da Ômbito, no caso, que está em torno de 38% a positividade, mas só lembrando que a positividade pelo PCR, o PCR pega especificamente aquelas pessoas que, de fato, estão na unidade de saúde. Então, a probabilidade de você ter uma positividade maior pelo PCR, em relação, por exemplo, ao teste rápido de antígeno, que você pega, a gente abriu vários postos, o município, a capital, por exemplo, abriu vários postos também de testagem rápida por antígeno, e a positividade hoje está em torno de 10%, 12%. A gente já chegou a ter aqui, há quatro semanas atrás, três, quatro semanas atrás, uma positividade de 40% a 50%. Alguns centros de testagem estavam em torno de 50%. Hoje, a positividade está em torno de 10%. Então, a positividade com relação ao teste rápido de antígeno, ela mostra como foi essa queda de procura e como foi rápida essa circulação da ONU pelo estado do Rio de Janeiro, diferenciando, inclusive, hoje a gente está numa condição diferente dos demais estados do país. Então, aqui é o RT no estado do Rio de Janeiro, o RT-PCR, você já vê aqui, por exemplo, que a gente teve uma explosão de casos na região metropolitana, em especial no Rio de Janeiro, na capital, e aqui você vê separadamente, quando a gente olha a positividade pelo PCR, aqui na metropolitana 1 e 2, a gente vê que está ali perto de 20%. Como eu falei, a positividade pelo PCR é maior do que a positividade pelo teste de antígeno. O PCR, ele pega as pessoas, de fato, sintomáticas que procuram as unidades de saúde já com sintomas bem evoluídos, bem avançados. Quando a gente olha as outras regiões, a gente percebe aquele percentual que nós falamos no começo, no primeiro gráfico de positividade, porque a gente está vendo a interiorização da circulação. Então, aqui a positividade, que é essa linha azul, está em torno de 35% a 38%. Aqui a gente vê os leitos, que o Estado disparou o seu plano de contingência, ele tem algumas fases para acionar a abertura de leitos ou o fechamento de leitos, ou a conversão de leitos. E a gente se reuniu há cerca de três semanas atrás e fomos fazendo, a secretaria foi fazendo a adequação da sua rede para abrir alguns leitos. Então, hoje a gente tem esses leitos que foram convertidos para a COVID, tanto de enfermaria, 251 leitos, quanto para a UTI e 20 leitos de pediátricos, UTI pediátrico. Então, foram 407 leitos foram abertos, mas no momento em que a gente vê uma queda. No momento em que a gente abriu os leitos, a queda foi praticamente simultânea. A gente não teve nenhum estrangulamento no serviço de saúde que levasse falta de atendimento ou falta de regulação de leitos de pacientes para algum leito no Estado. Então, aqui a gente vê também nesse cenário, qual foi a taxa de ocupação que a gente chegou a 95%, mas a gente já olha aqui embaixo com o dado atualizado ontem, no dia 7, como está hoje a taxa de ocupação do nosso sistema estadual de regulação, enfermaria está em 52% e de UTI 63%. A gente também observa diferenças quando a gente olha por região. Então, a gente vê a região noroeste, por exemplo, ela tem 93% de ocupação de leitos de UTI, obviamente por ser uma região com menos oferta de leitos e algumas situações ou circunstâncias que a gente observa, todos os leitos ocupados acabam sendo taxados como leitos de UTI em algumas unidades hospitalares da região noroeste. Essa informação são fornecidas pelo município. Aqui em cima, no quadro à esquerda, é o que está no nosso sistema estadual de regulação das unidades que são leitos regulados. E aqui embaixo, os municípios informam diariamente como está a ocupação dos leitos nas unidades que não estão, dos leitos que não estão na regulação estadual. Aqui o cenário da Ômicron, só para vocês entenderem como foi a curva, a gente percebe aqui essa linha alta aqui no número de casos, a gente avalia, a gente tem, compara com outras doenças agudas como dengue, as arvoviroses, por exemplo, as curvas geralmente são muito íngremas, elas sobem e descem muito rapidamente, até aquela explosão de casos e a variante Ômicron se comportou parecida com essas arvoviroses ou com doenças que têm esses picos muito pontiagudos, essas alças muito íngremes que ao mesmo tempo que ela sobe rápido, ela desce rápido. Então, a gente teve uma explosão de fato por três semanas, duas, três semanas e depois a gente também teve uma queda muito rápida. Então, a gente vê que seguiu também as internações que é a ponta do gráfico aqui, as internações foram bem abaixo das outras internações nas outras ondas de outras variantes. A mesma coisa aconteceu com o óbito. Vocês observam que o gráfico em vermelho seguem praticamente o mesmo padrão das internações. Então, a gente teve um número muito baixo. Não que óbitos que tenham que se comemorar porque foram poucos óbitos, não é isso. Mas a gente vê que a letalidade, tanta gravidade e a letalidade da ônibus, obviamente que a gente precisa considerar a boa cobertura de vacinação da população. A gente tem cerca de 80% já da população com duas doses e talvez na faixa de 40%, 50%, chegando a 50% com a dose de reforço. Porque a gente começou a dose de reforço, 11 doses e ainda tem uma certa resistência, uma certa acomodação da população. E a parte hoje que a gente vê de internação, cerca de 90%, pelo menos é o que a gente tem ouvido de alguns municípios, são de pacientes que não foram vacinados ou que apenas tomaram a primeira dose, não completaram o esquema vacinal com duas minimamente ou com a dose de reforço. Então, isso é um agravante, uma situação preocupante também, mas, infelizmente, as vacinas, a gente teve problemas no começo da campanha, mas hoje não é por falta de vacina. a gente tem tido agora alguma dificuldade no envio das doses para vacinação infantil de 5 a 11 anos, mas, mesmo assim, a gente vê que a procura ainda está abaixo da oferta de vacinas. Já chegando, por exemplo, a capital já está chegando nos 5 anos de idade, mas com cerca de 40% ainda de crianças que não foram buscar a vacinação. Aqui, a gente vê a diferença, comparando janeiro de 2021, como foi a diferença da Omicron, da variante Omicron. Aqui, a gente vê 86 mil casos em janeiro de 2021 com 8.797 internações e 4.146 óbitos, enquanto no período de 2022, aqui já contando até o dia 6 de fevereiro, nós tivemos 366 mil casos, ou seja, um aumento em relação ao mesmo período do ano passado de 322%. As internações caíram, 63%, foram 3 mil contra 8.700 e 787 óbitos em relação a ir comparando a 4.146 no mesmo período, teve uma queda de 81%, mostrando que foi uma, apesar do histórico da variante, ela ter sido, quando ela foi introduzida, o que se sabia é que ela era mais explosiva, numa capacidade de disseminação mais rápida, mas com menor potencial de letalidade, porém, o que a gente viu foi uma população imunizada, sabe-se que a imunização, as vacinas, elas são pensadas, elas são planejadas para evitar, prioritariamente, casos graves e óbitos, não necessariamente para evitar que as pessoas contraiam o vírus, e isso é quase que impossível, mas a gente viu que a vacinação foi fundamental para conter a agressividade da ONU, então a gente não pode nem avaliar, a ONU não foi agressiva, ela não causou formas graves, não tem como afirmar que a gente tem uma população com uma boa cobertura vacinal, e se a gente considerar que as pessoas não vacinadas são as que estão hoje ocupando os leitos por Covid, obviamente ela também não é tão menos agressiva do que a Delta ou a Gama e as outras que circularam antes dela. Aqui, a atual situação, o mapa, nós fechamos na sexta-feira, nós temos duas regiões, sempre lembrando que a gente está olhando cenários diferentes, com aquele número de casos, com aquelas curvas altíssimas, mas como o indicador, a ferramenta que nós utilizamos, que foi fornecida pelo Conas, ela utiliza o parâmetro de comparação de duas semanas atrás com a semana atual, ela considera percentuais, então se você aumenta um óbito para dois, você aumentou 100%, se você aumenta de 100% para 200%, você também aumentou 100%, então essa é a lógica, então a gente tem hoje situações em que houve sim aumento de casos e formas graves de internações e óbitos, mas a proporção equivalente ao período do ano passado foi bem menor, então por exemplo, vou mostrar aqui, aqui a gente vê em número absoluto, por exemplo, a região noroeste que está aqui em vermelho, esse último, esse mapa maior aqui, da semana 60, da 60ª edição do mapa de risco, a gente vê em vermelho a serrana e a noroeste aqui, e quando a gente olha essa tabela, a gente entende porque os indicadores que nós usamos são indicadores epidemiológicos e indicadores clínicos que envolvem a ocupação de leitos ou o óbito, no caso, a internação, número de casos e óbitos, então a gente vê aqui, total de óbitos da semana 2, se a gente olhar aqui essas duas primeiras colunas em vermelho, aqui a semana 4 e a segunda e a semana 2, nós saímos da região noroeste de 0 para 4 óbitos, então não tem percentual porque você não consegue fazer o cálculo com o denominador ali em 0, mas é o mesmo que você colocar, olhar aqui a região norte que saiu de 1 para 5, então houve um aumento de 400%, então a mesma coisa ocorreu na região serrana de óbito da semana 2 para a semana 4, saiu de 2 para 10, oi? Sim? Tomás, eu tenho uma sugestão se o senhor pudesse concluir a pergunta esse é o último comentar essa questão do protocolo esse é o último só para mostrar esse aqui é o último slide só para mostrar como é a diferença então se a gente falasse lá atrás em janeiro do ano passado a gente falava em aumento de óbito de 100 de 100 para 200 Ana Paula dá um vídeo para voltar esse seu microfone obrigado Ana Paula era isso era isso deputado acho que a apresentação era essa é doutor Mário gostaria de pedir se o senhor atuou diretamente nessa parte em turma da violência sanitária sim é também essas questões que eu levantei sobre a importância dos protocolos na volta às aulas não só na rede estadual mas em todos os temas de ensino a gente agora para a volta na aula dessa semana a gente tem uma mudança no fluxo e na sociabilidade de cerca de 5 a 100 milhões de pessoas no estado considerando a loja da educação infantil ao ensino médio da rede pública e do bar e essa questão desse protocolo parece ser muito importante então eu coloquei alguns problemas que a gente tem visto na rede estadual e também algumas dúvidas com relação a esse protocolo tipo de máscara distanciamento modulação de sala de aula se eu pudesse também comentar um pouco sobre isso sim nós elaboramos a resolução conjuntamente com a CEDUF exatamente para auxiliar a CEDUF na elaboração dos protocolos esse protocolo nós temos um manual um guia que foi elaborado lá atrás pela nossa equipe de vigilância sanitária que tinham o detalhamento de como funcionar isso naquela época no auge em que nós não tínhamos vacinas e que as escolas foram fechadas e mesmo quando ela começou a abrir no esquema híbrido foi elaborado um manual exatamente para garantir que as escolas não fossem um polo de disseminação do vírus mas hoje a gente está em uma condição bem mais tranquila até porque a população escolar principalmente da faixa das escolas estaduais pelo menos os adolescentes já estão na fase de receber a segunda dose da vacina Pfizer então já tem uma população óbvio que a gente está começando hoje a vacinar ainda a população de 5 a 11 anos a dificuldade hoje de ter essa população protegida pela vacina então eu acho que a necessidade de se focar as medidas de segurança de proteção nessas escolas com crianças menores de 12 anos elas são bem mais necessárias precisam ser mais rigorosas do que na população acima dos 12 anos então o que a gente colocou eu acho que a equipe da Seduc pode deve falar sobre o decreto a gente abortou abordou bastante esses itens então tem uma série de elementos que foram atribuídos na resolução para garantir minimamente a proteção tanto dos alunos quanto dos profissionais professores e demais profissionais da escola para evitar a disseminação do livro na escola em relação ao uso de máscara a máscara que a gente recomenda hoje a priori é a máscara cirúrgica para esses ambientes não necessariamente a M95 é uma máscara de uso hospitalar principalmente para quem faz procedimentos com alunos o ideal é assim que um aluno por exemplo sintomático se tiver uma máscara M95 como um dos requisitos é o isolamento do aluno que ele apresentar um sintoma se ele tiver sintoma o ideal é não ir para a escola na verdade a orientação aos pais é essa mas se o aluno começa a ter um sintoma de síndrome gripal na escola a escola foi orientada no decreto para isolar esse aluno e o ideal é que ele coloque uma máscara mais qualificada que poderia ser a máscara em 1995 mas no momento em que ele é isolado ele já ele já reduz bastante isso já reduz o risco desse aluno disseminar o vírus e colocar em observação os alunos que tiveram contato essas são as recomendações principais isolar o aluno que ou ele espirrou ou ele teve tosse na sala e começou por ter sintomas obviamente você vai ter que observar os alunos que estavam no entorno dele nos próximos 4, 5 dias para saber se vão desenvolver algum sintoma assimilar mas esse aluno obviamente vai guardar até que os pais o levem para uma unidade de saúde ou levem para casa para que ele faça o isolamento em casa a máscara cirúrgica deputado é nesse momento a mais indicada não que a máscara de pano seja deva ser condenada tá eu acho que assim se as escolas puderem ter as máscaras cirúrgicas melhor que é uma máscara profissional para um tipo de proteção para um tipo de atividade a máscara N95 é para o uso restrito às unidades de saúde para quem vai manipular um médico enfermeiro um profissional que está atendendo alguém sintomático no balcão de atendimento na recepção de uma unidade obviamente esse profissional precisa ter uma máscara de melhor qualidade mas na escola a gente recomenda que a máscara cirúrgica ela seja seja eficaz para isso acho que foi essa foi essa pergunta acho que o senhor também colocou com relação a garantia cobertura vacinal das crianças acho que o senhor falou isso também na sua introdução é é muito difícil deputado para a secretaria estadual de saúde e para as secretarias municipais obviamente no momento que você disponibiliza o imunizante se você tem hoje é difícil de entender porque a cobertura da vacina de crianças de 5 a 11 anos está tão baixa nesse momento está tão baixa não a gente não não pode afirmar porque a gente não tem registro ainda suficiente no sistema de informação para garantir que existe de fato uma baixa mas a gente tem visto alguns municípios reclamando eu tive contato com um secretário de um município que ele ele reclamou que fez busca ativa porque que os pais não estão levando é estranho que você tenda uma uma cobertura de vacinação de adultos de 86% com duas doses você tem uma cobertura baixa porque que o adulto ele se prontificou a vacinar a se vacinar e não está levando a criança para se vacinar então a gente ainda acredito que isso seja pelo medo por conta das inúmeras informações atravessadas as fake news famosas com relação a segurança da vacina obviamente os pais mesmo estando vacinados eles ainda estão meio que assim apreensivos mas a gente acredita que uma boa uma boa campanha principalmente nas escolas acho que com a volta às aulas principalmente em todos os níveis não só na educação infantil para adolescentes para jovens e adultos também que os profissionais de educação sensibilizem essas pessoas para que levem seus filhos para vacinar a gente acredita nisso hoje a baixa procura eu acho que ainda é por conta da dúvida da vacina infantil que começou agora ela veio depois então automaticamente acho que isso deixou um pouco os adultos os pais um pouco apreensivos meio que assim eu vou esperar para ver então nós não temos histórico de evento adverso grave ou evento adverso que levou alguma criança a óbito nós não temos esses registros então assim hoje a gente pode afirmar que é segura mas é óbvio que a gente nesse momento precisa ter um pouco de paciência com os pais mas continuar conclamando que os pais levem seus filhos de 5 a 11 anos para vacinar porque a vacina está disponível a vacina é segura e ela provou a gente está vendo com os adultos ela provou que ela protege as pessoas de desenvolver formas graves e levar as pessoas a óbito a gente precisa acreditar e defender essa bandeira da imunização da vacinação o quanto a gente puder e a gente conta aí com todos os presentes para que divulguem isso obrigado secretário peço que fique aqui acompanhando a audiência mais para frente a gente volta a dialogar volta a ouvir a Secretaria de Saúde e passo a palavra agora para a nossa Secretaria de Estado de Educação agradeço mais uma vez a presença da equipe técnica da Seduc do subsecretário da subsecretária coloco essa discussão para vocês aí a gente tem feito um diálogo permanente com a Seduc sobre essas questões que a gente acha que são fundamentais para garantir a segurança nas escolas e nesse momento eu reitero a nossa preocupação muito focada em três aspectos garantia do uso de máscara adequada aí eu coloco a questão do fornecimento da máscara cirúrgica e do inspetor como um ator fundamental para garantir esse uso nos espaços comuns das escolas a modulação das salas de aula a gente tem visto uma dificuldade para que turmas sejam abertas em muitas escolas o que tem levado a uma modulação muito alta de até 45 alunos então esse é um aspecto importante tanto sanitário quanto pedagógico alunos que ficaram quase dois anos sem aula presencial estar numa turma com 45 ou com 35 alunos faz muita diferença no processo de ensino e aprendizagem além da questão sanitária e por fim e aí também depois eu vou querer ouvir novamente a Secretaria de Saúde mais para o final também a questão da testagem se a Secretaria vê alguma possibilidade de ter um esquema próprio de testagem por exemplo com as unidades escolares podendo promover testes de antígeno com farmácias próximas etc ou uma equipe da própria Secretaria de Estado de Educação móvel que possa garantir essa testagem para a gente ter agilidade acho que isso vai nos dar muita segurança então eu quero reiterar esses três aspectos que nos preocupam com relação aos protocolos para passar para a Seduc mais uma vez aqui agradecendo a presença e colocando esse nosso espírito de tentar colaborar para que a gente tenha um retorno seguro não só na rede estadual mas em toda a educação do Estado do Rio de Janeiro bom dia bom dia deputado é a gente vai procurar ser o mais suscrito e o objetivo das questões que o senhor levantou com relação a parte do tipo de uso de máscara eu acho que a Secretaria de Saúde já falou bem a qualidade com o tipo de máscara nós tivemos uma preocupação grande com relação a isso por isso da resolução conjunta Seduc SED SED as orientações quanto ao tipo de máscara elas foram passadas para as unidades existe a resolução e existe um caderno de orientação que nós passamos para as nossas unidades nós disponibilizamos recursos financeiros para as escolas também então todas as unidades receberam recursos para a compra de EPI foi elaborado um processo somente para a compra de EPI e as unidades já receberam esse recurso então tivemos o primeiro dia de aula ontem e não tivemos nenhum tipo de problema com relação ao fornecimento de equipamento de EPI existe orientação existe o recurso e a gente acredita na gestão dos nossos diretores então as ações relativas da EPI nos primeiros máscaras eu acho que está bem consolidada e o grupo de profissionais convido nisso nossos diretores das unidades diretores regionais nossas superintendências todos estão falando a mesma língua e o resultado tirando no dia da aula foi extremamente satisfatório com relação a mobilização para vacinação nós não tivemos nenhuma ação nesse sentido contudo a maioria dos nossos alunos nossos profissionais que já passaram já foram vacinados mas sendo entendimento junto com a Secretaria de Saúde não vejo nenhum problema a gente pode trabalhar sim fazendo algum tipo de propônia direcionando algum município onde de repente a adesão não está esperada acho que é algo que a gente pode pensar para avaliar e construir juntos não vejo nenhum tipo de problema com relação a isso se eu levantar a questão da contratação dos inspetores eu imagino que seja até pela preocupação da orientação dos nossos alunos porque é natural é um momento novo então a volta para a escola o aluno tira a máscara coloca a máscara é uma questão de cultura eu acho que o tempo vai dizer isso de modos operantes criar disciplina isso aí não é uma uma legislação não adianta impor regras a gente cria as regras mas a gente tem que fazer um trabalho de conscientização com esses alunos e isso nossos diretores também estão orientados para isso e sendo toda a equipe escolar de modo geral e com relação aos inspetores existe um concurso de 2013 nós estamos fazendo um levantamento aqui na SEDU para ver a habilidade de convocá-los e a última informação que a gente teve é que esparrava no regime de recuperação fiscal por se tratar não da atividade pedagógica diretamente como que a gente poderia enquadrar dentro do pagamento via FUDEB e tratamento das exceções então a gente está trabalhando em cima desse processo vamos aguardar vamos ter uma reunião com o nosso corpo jurídico para a gente ver um melhor caminho de estar convocando essas pessoas com o professor me dizer se for possível e com relação às turmas lotadas foi outro item que nós anotamos aqui quando nós retornamos às aulas lá em público tinha-se uma orientação com relação ao afastamento e todas as diretrizes elas estão sendo realizadas em conjunto com a Secretaria de Saúde justamente para evitar qualquer tipo de principalmente qualquer tipo de divergência de entendimento o nosso documento tem que ser conjunto pensado mesmo então a nossa realidade de saúde aula ela hoje trabalha com quantitativo X de aluno agora se houver necessidade se houver um entendimento que é uma necessidade de afastamento maior com quantitativo menor a gente está aberto também para estar revisando a todo momento esse modelo como eu falei para o senhor a gente entende que o retorno efetivo das aulas se deu agora depois de dois anos então é natural que a todo momento a gente faça revisar todos os desafios normativos toda a questão pedagógica para a gente estar se adaptando na realidade do momento existe uma área que tem uma subsecretaria que cuida justamente dessa parte só que assim a gente voltou até as aulas a gente acredita que precisa ter um mínimo de maturação para a gente entender como que a gente vai estar vendo e vendo isso tem alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração que creio que não são mensuráveis ainda as questões psíquicas mesmo só que estão voltando agora como que vai ser esse entendimento dentro de sala de aula existe um grupo de atuação já repulsado sobre esse aspecto mas assim a gente entende que precisa um pouquinho de tempo para trazer a questão de como que a gente vai estar trabalhando isso respeitando as regras sanitárias por meio das regras de suas conjuntas com a Secretaria de Saúde que tem nos ajudado muito nesse as aulas eu acho que é isso deputado faltou alguma coisa? tem uma série de questões para a gente debater secretário mas a gente pode debater ao longo da audiência eu especialmente vou insistir para que a gente tenha que chegar a alguns encaminhamentos que eu entendo que vai contribuir muito no retorno seguro só quero aqui registrar o meu apoio para que a gente convoque os inspetores concursados e convoque também os professores dos concursos 2013, 2014 e 2016 que várias outras categorias a gente já conseguiu que fossem convocados polícia civil polícia militar e temos que convocar da educação também então obrigado secretário subsecretário a gente então segue dialogando eu coloquei aqui uma proposta da gente pensar como garantir que as escolas possam promover a testagem talvez a Seduc autorizando os diretores a terem contratos com farmácias para fazer o teste do antígeno a gente segue aqui depois a palavra vai voltar e a gente vai tentar amadurecer sobre isso então me posicionei sobre a questão da modulação das turmas que eu acho que é importante sanitária e pedagogicamente mas vamos ouvir aí a população e depois a palavra volta para a gente tentar construir os entendimentos muito obrigado pela participação e eu chamo imediatamente para fazer outra palavra o professor pesquisador Hermano Castro da Fundação Oswaldo Cruz para também nos passar como que a Fundação Oswaldo Cruz tem visto esse quadro epidemiológico no Brasil no Rio de Janeiro e essa questão dos protocolos nas unidades de educação bom dia doutor Hermano muito obrigado pela presença como professor da Fiocruz é sempre um prazer ter a presença da nossa instituição contribuindo com a defesa da saúde pública no nosso país Olá bom dia a todas e todos quero agradecer o convite e a deferência Flávio estar presente aqui nessa audiência pública quero cumprimentar cumprimentar todas as equipes das duas secretarias de saúde e de educação as representações sociais aqui presentes eu acho que boa parte desse processo epidemiológico já foi praticamente informado principalmente pelo secretário de vigilância do estado mas eu quero só ressaltar algumas coisas antes de entrar propriamente na questão das escolas é fato que essa Ômicron tem uma maior transmissibilidade uma menor letalidade um R muito próximo a 10 comparado com a C original que era de 2,5 então uma velocidade de transmissão muito grande chegamos a ter aqui um em torno de 2 a 3 vezes mais na cidade do Rio de Janeiro do estado embora atualmente maior parte do genoma tem sido sequenciado de Ômicron é improvável que tem outra circulação e agora meia-doas que já começa a aparecer provavelmente já é de transmissão comunitária mas não parece ter parece ser um pouco mais transmissível mas manter o mesmo padrão de letalidade como a gente tem visto nos outros países e é exatamente nesse contexto que a gente inicia o calendário escolar praticamente no país dele aqui do estado do Rio de Janeiro a Fiocruz ela segue na defesa de um retorno presencial que é necessário porém com as garantias de segurança para toda a comunidade escolar eu queria ressaltar ainda essa dissociação entre casos e mortes um número elevado de casos chegamos a ter aqui quase mais de 30 mil casos por dia quando no maior pico da pandemia ano passado em agosto e setembro chegamos a 2 mil casos então assim 10, 15 vezes mais praticamente mas ao mesmo tempo a questão da mortalidade bem menor como a gente viu internações como já foi apresentado mas mesmo assim quando nós atingimos aqui 1.600 leitos no estado do Rio de Janeiro ocupado integralmente nós chegamos a metade aqui no estado em torno de 800 leitos ocupados aqui em janeiro o que significa assim teve uma pressão muito grande na atenção primária os polos intestais já ajudaram mas também uma pressão na internação pedindo inclusive aumento de leitos como a gente viu e uma coisa que eu queria chamar a atenção que isso ocorreu no mundo inteiro e isso provavelmente pode se repetir aqui os dados já começam a mostrar que tem também elevado de casos em crianças e adolescentes isso provavelmente tem a ver também com a vacinação que avançou muito entre os adultos os adolescentes já foram um pouco depois e as crianças começaram agora muito atrasadas no Brasil então isso pode gerar alguma modificação no padrão epidemiológico para casos e internações e mortes esse seria mais ou menos o cenário que a gente está voltando a Fiocon está elaborando um documento que deve ser liberado ainda essa semana sobre a questão do Covid mas o painel para controle da transmissão ela vai se manter o mesmo protocolo sanitário vacinas e testes e um bom gerenciamento para garantir a continuidade das necessidades presenciais eu vou tocar nisso protocolo sanitário a gente tem destacado muito a ventilação dos ambientes isso é fundamental principalmente no momento atual em que você tem um vírus com uma maior transmissão não foi raro a gente ter informações de pessoas assim não sei como eu peguei esse vírus porque eu uso máscara o tempo todo me cuido passo álcool gel mas pegou o homem porque realmente uma fugazinha que você um desleixo por vírus pela sua velocidade e rapidez ele entra e você não sabe exatamente onde foi em que momento foi então toda atenção no ambiente é fundamental embora aqui no Rio a gente esteja numa descida mas no Brasil continua crescendo a gente começa a ter um decrescimento em algumas regiões mas eu quero destacar que o retorno às aulas é sempre momento em que você tem aumento em transporte público de pessoas e relaxamento muitas vezes e também as aglomerações que a gente vai ver nesses ambientes às vezes mesmo que a gente não queira a gente acaba percebendo que isso ocorre além disso vamos ter a semana do carnaval embora não tenha carnaval oficialmente a cidade está com a sua economia funcionando a gente vê nos bares nas esquinas no final de semana as aglomerações então isso tudo é para chamar a atenção que pode ter algum recrudescimento no futuro aí nos próximos 15, 20 dias ou pós o feriado de carnaval a gente pode ter um recrudescimento de casos então toda atenção é necessária nesse momento então adequado o uso de máscara lavagem das mãos distanciamento social são cuidados que devem ser intensificados principalmente nas escolas e momentos de refeições evitar práticas da alimentação de salas refritórios sobre distanciamento e uma boa ventilação necessária a vacinação na comunidade escolar já foi colocada ela avançou bastante entre os adolescentes profissionais também vacinados mas a gente ainda precisa avançar na vacinação de crianças a gente tem discutido isso é uma ampla discussão no Brasil inteiro sobre a questão da obrigatoriedade da vacina principalmente para as crianças como a gente está vendo na discussão daí do passaporte vacinal mas é claro a gente sempre chama atenção o passaporte vacinal não pode prejudicar nem tirar a criança da escola mas ele deve exigir exatamente para a educação principalmente chamando a atenção dos pais eu vi aqui no município do Rio de Janeiro que provavelmente deve ter alguma indução dentro das escolas até possivelmente postos de vacinação nas escolas com a presença do responsável eu acho que precisa ter política nesse sentido principalmente no primeiro e segundo ciclo que é onde a gente precisa vacinar uma outra questão que foi colocada é o teste isso é central diante da informação mas no caso positivo a gente deve incentivar o rastreamento de contato nas escolas buscar a realização de teste junto aos povos de testagem ou utilizar polos próximos à escola a questão do autoteste é uma questão também fundamental ela precisa ser entendida dessa forma embora no Brasil o autoteste não está disponível para a população ele vai ser vendido isso gerou uma discriminação então a gente tem defendido que o setor saúde mantenha os seus povos de testagem para atender essa população que não vai poder comprar na farmácia e fazer autoteste mas é preciso ter uma política de testagem nas escolas isso é fundamental para os profissionais de educação e para os estudantes esse teste contribui muito para a gente lança monitoramento da transmissão é útil os inquéritos epidemiológicos para o diagnóstico sintomáticos e contactantes atualmente o mais utilizado no ambiente escolar é o RT-PCR mas nós temos também tanto o suave nasal quanto o de saliva o de saliva a gente tem utilizado e para a criança é mais confortável esse tipo de teste é um teste rápido tem uma acurácia boa e consegue detectar os casos positivos de forma mais rápida então é importante após a detecção isolar enfim fazer uma vigilância diária de sintomas respiratórios imediata testagem são questões centrais que a gente recomenda para a suspensão das aulas a gente tem discutido bastante isso aqui na Fiocruz tem uma proposta de um protocolo que a gente suspenda a aula naquela sala de aula onde é presente três casos ou mais simultaneamente e confirmados de Covid-19 imediatamente as autoridades devem ser informadas e um acompanhamento de sintomáticos e contactantes daqueles casos devem ser realizados utilizando-se os critérios de isolamento e dentro de uma política do próprio município na parte sanitária então a gente quer chamar a atenção disso porque isso tem sido uma recomendação internacional exatamente para a gente evitar surtos ou pequenos surtos dentro de escolas então ela deve planejar com rápido o sistema de informação essa questão dos sintomáticos e vigilância de sintomática é fundamental criança sintomática não deve ir à escola mas deve informar a comunidade escolar a direção da escola os pais devem informar e aí pode existir mecanismos ferramentas de TI plantar sistema de vigilância com whatsapp questionários aí você tem uma gama de possibilidades que o estado e os municípios podem adotar para que essa comunicação seja rápida dos pais para a escola na medida que você tenha sintomático e aí eu quero chamar a atenção não é só o sintomático criança é o sintomático familiar a gente sabe que tem um período até a pessoa ter o sintoma para transmitir então se tem um familiar positivo ou sintomático a escola deve ser comunicada aquela criança deve fazer o teste ou deve ser colocada sob vigilância pelo menos por 3 a 5 dias para que ela possa pelo menos não frequentar a escola se tiver alguém positivo e se ela não 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 confirmou o seu diagnóstico ou não então tem uma política de vigilância importante e para fechar eu acho que a gente precisaria aí não só avançar na questão da vacina da importância da vacina dos adultos mas o reforço isso é fundamental nesse momento a gente tem visto dentre os casos que estão indo para a internação que é um percentual pequeno em torno de 5 a 10% mas são casos muitas vezes que tem a vacinação incompleta não tem tomado muito força a gente precisa chamar a atenção disso adequação de soluções de ventilação e melhoria da qualidade do ar aqui foi tocado máscaras é fundamental a entrega de máscaras para as crianças e aí realmente o melhor é a tripla aquela cirúrgica mais confortável para a criança somente acima de 5 anos adoção de grupos de vigilância e monitoramento dentro dos ambientes escolares tem que ter uma política um gerenciamento disso aí seria bom isso ocorrer junto com a Secretaria de Vigilância o próprio programa de saúde escolar pode um pouco atrapalhar isso o maior rigor no cumprimento do distanciamento priorização de áreas ventiladas em momentos de atividades coletivas e refeição a questão da vacinação como a gente já falou o passaporte vacinal e uma política de emissão para vacinar sem prejudicar sem retirar as crianças das escolas mas tem uma política para isso preparação de aulas online principalmente mediante elevação da transmissão ou surtos dentro da escola ou no território e aí precisa ter uma retaguarda para que você não suspenda a aula por 3 ou 4 dias ou uma semana essa criança ou esse adolescente fique prejudicado e a questão do teste a gente sugere que se mantenham alguns polos e que a escola no território tenha uma referência de polo para que ela possa imediatamente testar aqueles que são contactantes então é um pouco isso que a gente gostaria de trazer para cá Flávio o documento assim que estiver pronto a gente vai disponibilizar no site da Fiocruz mas a gente já encaminha também para a comissão aqui da LERJ obrigado eu falei rápido porque eu também queria ouvir mais aí os problemas relacionados a esse retorno obrigado obrigado doutor Armando acho que importante também a gente ouvir como a Fiocruz está analisando isso reforço compartilhar essa posição de que a escola deve ser um instrumento de garantia de direitos por isso contribuir na mobilização pela vacina de cobrança das famílias mas obviamente não pode excluir não pode deixar o aluno sem acesso à educação então quero destacar aqui a presença do deputado Manuel de Carvalho da assessoria do deputado Valdeque Carneiro da assessoria do vereador Paulo Eduardo do vereador Túlio Mota ambos de Niterói quero chamar para fazer uso da palavra a Luciane da UUC bom dia Luciane bem-vindo a nossa audiência bom dia deputado bom dia a todos gostaria de cumprimentar todos os presentes em nome da a presidente da UUC sindicato a professora Terezinha Oliveira Machado Brassi e nós embora nós consideremos né que as aulas presenciais sejam de extrema importância nesse momento o cenário ele tem nos preocupado bastante diante de alguns fatores que não têm sido cumpridos nas unidades escolares fatores estes que vêm sendo sinalizados em diversas audiências públicas nesses últimos dois anos e eu gostaria de lembrar que no fim do ano passado a comissão de educação apresentou um relatório citando que algumas escolas elas não possuem a quantidade suficiente de funcionários para limpeza e nem mesmo para receber nem mesmo receberam muitas delas não receberam recursos necessários para devida higienização foi citado aqui também a questão dos funcionários para ferir a temperatura e a limpeza das salas de aula em dois turnos e muitas escolas ainda estão apresentando as janelas lacradas que não permitem a circulação de ar além da superlotação das salas das turmas não permitindo o distanciamento que o distanciamento seja respeitado então tudo isso tem nos preocupado muito em relação a possibilidade de ocorrer surtos de covid dentro das unidades escolares e como ainda não é possível garantir que todos os estudantes e profissionais que atuam nas escolas estejam vacinados uma vez que não há nenhuma orientação ainda sobre a cobrança dessa comprovação nós consideramos que o retorno 100% presencial ele só deva acontecer após a garantia de todos esses protocolos a fim de assegurar o direito dos nossos estudantes a educação e com a segurança devida a segurança sanitária eu gostaria também de aqui para finalizar deixar o nosso apelo ao secretário de educação que verifique essa possibilidade da proposta sugerida pelo deputado Flávio Serafino que diz respeito a modulação das salas com ventilação que abra mais turmas para que as turmas não fiquem super lotadas para que o distanciamento possa ser respeitado a inspeção do uso de máscaras adequadas a inspeção também porque nós sabemos que crianças e adolescentes não tem tanta responsabilidade nessa utilização retiram máscara para conversar para correr para brincar para lanchar enfim e também a implementação dos postos de testagem mais acessíveis à comunidade escolar e uma outra sugestão também que eu considero válida seria a secretaria de saúde talvez realizar um planejamento para ir até as escolas para conscientizar esses pais que talvez por algum receio não tenham vacinado os seus filhos e tornar esse processo da vacinação o mais simples possível a fim de que nenhuma criança seja prejudicada pela decisão dos seus pais então são essas as nossas sugestões e agradeço pela participação muito obrigado Luciane mais uma vez pela participação da UPE e eu quero chamar agora o confronto da palavra é o doutor Rodrigo Guazambuja da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro bom dia bom dia bom dia Flávio bom dia a todas e todos é um prazer enorme estar aqui nessa audiência pública externo em votos de um excelente ano já que essa é a primeira vez que nos encontramos ainda que virtualmente a vossa excelência a todos que aqui se encontram eu ouvi com bastante atenção Flávio a todas as exposições e tem uma coisa que não foi referida e que tem me preocupado a gente desde o início da pandemia tem acompanhado a prestação do serviço educacional o retorno às aulas as atividades não presenciais que estavam sendo disponibilizadas aos alunos e sempre entendeu que era uma boa medida para dar sustentáculo a esses protocolos sanitários a existência de canal de fácil acesso aos estudantes e a toda a comunidade escolar para notificar o descumprimento de protocolos e que houvesse então a partir desse canal uma vigilância bastante ativa afinal de contas essas medidas não farmacológicas de utilização de máscaras higienização de mãos constantes não são comportamentos naturais apesar de que estamos há quase dois anos com essa pandemia então esses comportamentos têm sido cada vez mais naturais mas não eles não vêm normalmente e por isso que havia essa necessidade de que além da previsão dessas medidas que houvessem canais então para que uma vigilância constante sobre esses comportamentos acontecessem e recentemente a SEDUC em 31 de janeiro revogou esse canal que a ouvidoria estava recebendo as informações pela sua resolução 6039 e a gente gostaria de saber da Secretaria de Educação que canal a comunidade escolar vai poder notificar o descumprimento desses protocolos sanitários desses novos protocolos sanitários referidos aqui pelo Mário Sérgio e pelo subsecretário também afinal de contas é importante que essa vigilância sempre que todos nós estejamos vigilantes e assegurando então que a escola de fato seja um ambiente seguro que os nossos alunos consigam estar ali e aprender e um outro questionamento que eu gostaria de saber também é saber os valores que as unidades escolares receberam talvez isso vai variar em relação ao número de matrículas mas que esclareçam a forma de cálculo dos valores repassados para aquisição dos EPIs referidos pelo subsecretário e também lá na resolução conjunta 1604 e para concluir também eu gostaria de saber como as atividades não presenciais que podem ser oferecidas aos meninos e meninas com comorbidades como elas vão continuar sendo ofertadas vão utilizar as mesmas plataformas e o professor Hermano aqui lembrou que há necessidade de haver essa retaguarda que infelizmente a gente pode chegar no caso de ter que uma escola ou uma turma precisar entrar nessas atividades remotas aí claro que isso é uma hipótese muito excepcional mas é necessário saber como essa retaguarda expressão que o professor Hermano utilizou tem sido pensada aí pela Seduc continuo acompanhando aqui acho que eram esses meus questionamentos iniciais essas minhas preocupações e sigo a disposição da Assembleia Legislativa para construir um caminho de retorno presencial seguro para as atividades escolares muito obrigado muito obrigado que chamou a professora deputado a doutora Márcia está presente ah está presente desculpa doutora Márcia bom dia obrigado pela presença e te passo a palavra acho que seu microfone não está abrindo não está abrindo não está abrindo para ver se consegue abrir o microfone tá bom obrigado professora Malvina Tutman Fórum Estadual de Educação obrigado pela presença tem que abrir o microfone tem que abrir o microfone Malvina desculpa bom dia a todas todos e todes é um prazer sempre estar presente deputado Flávio nas audiências públicas especialmente conduzidas por você na comissão de educação e num tema de tamanha relevância cumprimento então a todos e a todas em especial os colegas da secretaria de educação e também o secretário subsecretário de saúde um prazer ver aqui presente escutar o doutor Hermano Castro o doutor Rodrigo Azambuja representando a todos que se manifestaram até o presente momento Luciane também da UPE trazendo as preocupações da categoria dos professores dos profissionais de educação de educação posso talvez afirmar dessa maneira bem é claro que todos nós queremos e a volta às escolas mas com total segurança eu tenho discutido essa questão tenho participado de vários grupos discutindo essa questão do direito do direito à educação do direito à saúde mas antes de todos esses direitos que são fundantes é o direito à vida e aqui eu não queria nem falar dos números que bom que temos agora um percentual menor de óbitos mas nós temos óbitos também e nós temos óbitos de crianças e de adolescentes não um percentual menor sem dúvida alguma é um percentual menor e eu não estou tão habilitada quanto outros profissionais que estão aqui e que poderiam falar e aprofundar e que podem falar e aprofundar essa questão mas eu acredito que para todos nós importa que as pessoas não são igual a números né então eu escuto muitas ponderações no sentido de que não diminuiu que bom que diminuiu a mortalidade diminuiu mas ela ainda acontece e nós não temos me parece ainda um estudo já com mais completo em relação às crianças crianças e adolescentes mas principalmente as crianças na faixa etária que nós estamos falando agora as indicações feitas até o presente momento são indicações que eu faço também então eu reafirmo e eu gostaria apenas de deixar uma reflexão e talvez aos companheiros da Secretaria de Educação ao subsecretário de saúde de vigilância sanitária do estado eu queria deixar uma uma reflexão a Secretaria de Saúde ela tem mapas o doutor Mário nos mostrou toda uma sequência da evolução de mortalidade de taxas mais altas menos altas enfim eu queria saber de que forma a Secretaria de Educação que eu sei que está fazendo um esforço bastante grande no sentido de ver a parte pedagógica mas nesse momento nós sabemos que os nossos profissionais eles devem estar capacitados qualificados para esse retorno todos tem no estado do Rio de Janeiro uma formação e esperamos uma formação inicial e continuada também adequadas mas eu gostaria de saber face aos protocolos aos guias e manuais que já foram feitos antes mesmo da vacinação e agora por exemplo o doutor o doutor Hermano nos falou de alguns mais e nesse trabalho conjunto com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde qual a forma de acompanhamento do que está sendo realizado nas escolas mesmo considerando e eu assim considero a boa prática da maior parte dos gestores e dos profissionais das escolas estaduais e municipais do estado do Rio de Janeiro mas é preciso acompanhar e verificar aonde as condições já estão apropriadas para a volta segura dos estudantes e aonde isso não pode ser feito e porque não pode ser feito se o investimento feito nas escolas não foi o suficiente enfim é preciso ter um perfil também não só do vírus como ele se comporta mas é preciso ter um diagnóstico um perfil de como esses espaços esses territórios educacionais eles se encontram porque uma coisa é ter os protocolos indicados qualificados junto aos profissionais inclusive eu gostaria de saber também se os profissionais da escola estão sendo enfim qualificados no sentido desse tipo de atendimento nesse tipo de vigilância de acompanhamento então eu acho que essa maior transparência dará maior segurança aos responsáveis e logicamente as próprias crianças de voltarem e de se sentirem seguros e que a vacina possa ser fortalecida e quero quero fazer uma pergunta a secretaria de educação e a secretaria de saúde e encerro porque a secretaria de educação e a secretaria de saúde além de outros mecanismos que todos nós podemos fazer porque todos somos responsáveis não é porque não temos campanhas da secretaria de educação e da secretaria de saúde para minimizar o receio que as famílias algumas famílias estão nós vemos isso pela mídia incrivelmente nós vemos isso pela mídia mas não há uma campanha do governo e aí eu não estou nem falando uma campanha nacional que deveria ter e termino registrando que nós não estaríamos deputado Flávio neste momento discutindo esta importante questão e como educadora lhe agradeço trazer essa questão mais uma vez porque não é a primeira audiência sobre o assunto se as autoridades governamentais competentes não tiver não tivessem sentido amorosidade na distribuição das vacinas por todos os estados chegando a todos os municípios nós já teríamos agora a segunda dose da vacina e aí certamente teríamos todos esses cuidados teríamos que conversar outras coisas mas a vacinação ela é fundante e nesse sentido eu não posso deixar de registrar o negacionismo e isso no meu entendimento repercute seriamente na decisão dos pais de vacinar não vacinar e voltar ou não voltar para a escola nós queremos voltar para a escola sim a escola é presencial é importante mas há uma responsabilidade do estado do estado nação dos nossos estados e dos nossos municípios no sentido de dar essa segurança para que a escola possa cumprir o seu papel e que as crianças os adolescentes os jovens e os adultos tenham garantido o seu direito à educação muito obrigada deputado falável obrigado a todos e a todas obrigado professora malvina eu quero chamar para fazer uso da palavra agora a Alessandra Mello mãe das famílias dos estudantes da pessoa com deficiência para a gente traz uma contribuição fundamental se a gente está preocupado com as desigualdades que essa pandemia ampliou no que diz respeito ao acesso à educação as pessoas com comorbidades as pessoas com deficiência sofreram ainda mais então Alessandra muito obrigado pela sua presença sua contribuição vai trazer um tema aqui muito relevante que vai se desdobrar inclusive posteriormente em outra audiência pública específica sobre isso obrigado bom dia bom dia a todos e todas me ouvem vocês estão me ouvindo bom dia eu que agradeço eu que agradeço deputado pela oportunidade de poder explicitar aqui as questões das famílias de pessoas com deficiência eu quero saudar a todos e todas eu vou fazer uma autodescrição porque eu não sei se tem alguém com deficiência visual assistindo e pode não saber como eu sou eu sou uma mulher negra de cabelos tingidos de vermelho estou com óculos meio aro de metal com a parte de metal vermelha na parte superior estou maquiada estou vestindo uma blusa preta do movimento a trissomia do amor 21 que a gente fala de inclusão já na escola regular inclusão sempre inclua do meu jeito porque a inclusão não pode jamais ser sistematizada eu sou mãe do Miguel o Miguel é uma criança com 10 anos com deficiência múltipla tem síndrome de Down paralisia cerebral e autismo severo ele está matriculado desde os dois anos na rede municipal e por conta das barreiras que eu enfrentei lá atrás a gente fundou o movimento Trissomia do Amor a princípio era só para fazer eventos mas aí a gente viu a necessidade de se posicionar politicamente para que as demandas das pessoas com deficiência fossem atendidas e eu vou antes de mais nada falar aqui sobre o município do Rio que é a nossa maior realidade a gente eles estão voltando com 100% dos alunos eu questionei o secretário na página dele o secretário Renan Ferreirinha que ele estava exaltando a entrega dos materiais sobre o concurso para os profissionais de apoio especializado para as pessoas com deficiência porque o Rio tem 1543 escolas e tem algo perto de 1.200 agentes a gente não tem nem mesmo um agente por escola no município do Rio e a gente tem 18 mil alunos na rede matriculados então só por esses números já dá para mostrar para vocês que a realidade não é boa das pessoas com deficiência nas escolas municipais da cidade e eu questionei porque assim ninguém se preocupa com a pessoa com deficiência eu fui buscar ontem o material do meu filho para a escola é um material conteudista para uma criança de quarto ano que não segura nem no papel não segura o lápis então assim é um livro que ele não vai nem usar porque ele não tem competência ainda para isso a gente está estimulando né é uma criança que está há dois anos fora da escola e o ensino remoto não fez bem para ninguém que tem deficiência intelectual porque as crianças têm dificuldade de manter o foco numa tela mas a gente não obtém resposta da Secretaria Municipal de Educação eles não nos respondem tem mãe dizendo que reclama na página do secretário ele bloqueia as mães as mães de reclamar para que não chegue a verdade da realidade de cada família do que está vivendo e mais uma coisa grave é que eles estão chutando os alunos que não cursaram o oitavo ano não cursaram o nono ano e a mãe foi na escola esse ano porque ano passado a direção falou que ia reprovar o aluno e simplesmente o aluno foi chutado para o Estado sem fazer essa transição porque o Estado não tem essa transição estão proibindo as crianças com síndrome de Down de voltar porque eles estão alegando que as crianças com síndrome de Down tem comorbidade e elas não podem voltar para a escola municipal tem mães relatando que estão pedindo para elas ficarem na escola porque não tem estagiário e não é o que a gente quer porque a gente não quer estagiário até porque não tem vínculo com o município não tem cuidador para fazer a troca a higienização das crianças que ainda usam fraldas e as mães elas estão sendo meio que coagidas a fazer um trabalho que não pertence a elas aí eles estão falando que estão contratando voluntários a nossa pergunta é voluntário para ganhar 400 reais para ficar com as pessoas com deficiência qual a competência que essa criança que essas pessoas voluntárias têm de lidar com essa criança porque a maioria que está se candidatando são pais que estão em extrema vulnerabilidade social não estou nem questionando essa questão das pessoas desistarem porque as pessoas estão passando fome né então 400 reais para quem não tem nada é muita coisa mas assim qual o critério como que eles vão cuidar de crianças que a gente não sabe nem mesmo como eles cuidam dos próprios filhos então assim é um abismo muito grande que existe na questão dos matriculados eu vou passar agora para a questão do estado que ano passado eu fiz essa pergunta aqui em dezembro de 2020 eu fui convidada pelo deputado também para participar da audiência pública do retorno às aulas e eu perguntei para o Conte Bittencourt que era então secretário os números né de pessoas com deficiência quantas eram assistidas quantas tinham por escola e ele marcou uma reunião comigo em fevereiro e eu estive lá na reunião e ele me disse que o estado do Rio tem 1.200 escolas e algo em torno de mil alunos com deficiência bom se a gente tem milhares de alunos saindo nas terminalidades somente do município do Rio tem alguma coisa muito errada porque assim como que você vai ter vai pular de uma realidade que o município tem 18 mil para o estado que tem todo o estado vários municípios esses alunos estão ficando em algum lugar e aí e quem é que acompanha esses alunos essa evasão escolar das pessoas com deficiência porque como não há transição as mães quando chegam para matricular não tem nem mais vaga a mãe ficou sabendo agora no início de fevereiro que o filho não está mais na rede e a diretora falou não tenho nada que eu posso fazer tá desculpa é isso se vira é nesse é nessa é esse que é essa que é a realidade do município né passando para o estado os demais municípios que são menores eu nem imagino que deve ser muito pior né essa realidade e eles falaram que tem duas escolas especiais mas a gente não está falando aqui de escola especial porque a gente nem acredita mais nesse modelo de escola né isso funcionou lá atrás mas hoje é mais do que comprovado que a pessoa com deficiência que ela convive com pessoas sem deficiência além de fazer um bem enorme para ela porque ela vai evoluir muito vai fazer vai criar cidadãos no futuro com empatia com tolerância que vai saber conviver com as diferenças no futuro né então assim não é só bom para o meu filho que ele esteja dentro de uma escola que de ensino regular é bom para toda comunidade escolar então assim e eu acho que isso deve ser repensado eu estou vendo aqui todo mundo falando mas eu não estou vendo aqui ninguém se dirigir a esse segmento né das pessoas com deficiência parece que realmente elas não existem parece que ninguém enxerga e tipo assim a lei da prioridade a lei manda desde a constituição até profissionais para atuar com as pessoas com deficiência com uma nomenclatura antiga mas isso não difere que existem pessoas matriculadas com deficiência em toda a rede cadê esses profissionais de apoio especializado a gente sabe que a educação para isso não falta porque a própria promotora do Cal Educação doutora Bianca ela falou para a gente em 2018 que educação tem verba própria então assim não é falta de dinheiro é falta de vontade política então assim aí quando chega agora no final do ano né quando chegar agosto setembro que tem eleição todo mundo quer tirar foto com a pessoa com deficiência todo mundo vai lutar pela pessoa com deficiência todo mundo ama a pessoa com deficiência só que assim gente a pessoa com deficiência ela não precisa de amor não ela não tem ela não ela não tem porque tem o seu amor ela tem o amor da família dela ela quer o teu compromisso em respeitar a lei porque é direito dela ao longo da vida estudar isso está lá está no nosso ECA está na LBI que é a lei brasileira de inclusão que foi sancionada pela presidente Dilma já tem sete anos sete anos gente como assim o que que vocês estão esperando mais pra melhorar essa essa inserção das pessoas com deficiência no mercado escolar eu não sei assim ninguém tem uma resposta pra isso e isso é muito assim desagradável porque a gente tem que se expor sempre todos os anos falando as mesmas coisas aí quem olha acho que até que a gente está esgrimando aqui como disse o William Bonny como loucos porque a gente pra ser ouvida precisa berrar sabe no final do ano as mães estavam sendo coagidas a botar os autistas na sala de aula porque eles estavam dizendo que autista não tem comorbidade e tinha que voltar porque houve uma determinação do judicial que enquanto houvesse o ensino híbrido o município teria que ficar carregando os cartões de alimentação com aquela fortuna de 54 reais e 25 centavos e aí começaram a pressionar as mães pra botar as crianças dentro da escola criança que não usa máscara criança que não tá vacinada criança que se rola no chão não tem profissional de apoio assim não tinha no passado e agora estão voltando com 100% dos alunos e não tem quem vai garantir a segurança sanitária dessas pessoas que tem que estar de volta na escola por que esse retorno sem estar todo mundo vacinado 100% assim o que assim por que parece assim a sensação que a gente tem é que já mataram o nosso passado lá atrás né porque mataram os idosos os avós de muitos não existem mais e agora querem matar o nosso futuro quer matar as crianças porque as crianças não estão vacinadas com as duas doses e tem pais aí que eu vou até falar pro subsecretário que falou de saúde o que acontece é que a gente tem desde o governo federal desse presidente genocida louco falando que não vai vacinar a filha dele entendeu assim o problema é dele se ele não vai vacinar com a filha dele agora por que que ele chega numa rede social e fala que não é para os pais vacinarem porque a vacina é experimental pelo amor de Deus que de serviço pessoas morrendo tem criança morrendo não interessa se morre uma se morre 300 é o amor da vida de alguém que está indo embora e isso tem que ser levado em conta e muito sério ficam compartilhando fake news de vacina dizendo que a vacina matou criança é um absurdo isso essas pessoas tem que ser criminalizadas e para finalizar eu queria pedir deputado que o senhor pudesse acompanhar essas questões junto ao estado dessa falta de transição do município para o estado dessas alunos com deficiência que estão ficando jogados sem nenhuma atividade sendo que é um direito deles estar na escola ao longo da vida obrigada muito obrigado Alessandra vamos fazer essa discussão específica dessa transição para a gente é um tema fundamental inclusive a gente tem uma legislação estadual que garante a prioridade da matrícula para que a gente facilite essa transição temos agora que estruturar as políticas públicas para que as escolas sejam de fato espaços inclusivos obrigado pela sua participação chamo agora a doutora Márcia Lustosa obrigado pela presença do Ministério Público doutora Márcia doutora Márcia o microfone está fechado agora agora estão me ouvindo agora estão me ouvindo bom dia a todos desculpa pelo probleminha técnico agradeço muito o convite e gostaria de iniciar falando que foi muito importante a publicação desses novos protocolos da resolução conjunta da SEDUC com a SES e também o protocolo que foi editado pela Secretaria Municipal de Saúde a gente nesse momento de algumas incertezas como todos muitos já já ressaltaram incertezas sobre a vacina coisa que não deveria estar acontecendo então quanto mais luz a gente tiver sobre essa questão dos protocolos a gente tenta ir clareando a situação pelo menos então realmente é bem importante estamos aguardando também com bastante ansiedade o documento que a Fiocruz até que até já foi mencionado hoje que será editado essa semana porque a gente valoriza muito né o grupo existe um grupo de trabalho específico na Fiocruz dedicado a essa questão da volta às aulas e também vai jogar mais luz ainda sobre essa questão e bem eu sou coordenadora do Cal Saúde que é um órgão que apoia todas as promotorias de saúde do estado do MPRJ e a gente tem trabalhado em conjunto com o Cal Educação e com o Cal Infância realizando debates internos debates bem intensos porque a gente já tem tido muitas demandas a respeito da vacinação em crianças da questão do retorno às aulas 100% presencial então a gente participar de eventos como esse e ter acesso a opiniões e as pontuações que são feitas por todos os presentes é bem importante para a gente gostaria de ressaltar a fala do Rodrigo Azambuja no sentido no sentido de que a Seduc volte a disponibilizar um canal para registros pela comunidade escolar de descumprimento dos protocolos acho isso fundamental e também a questão da organização de equipes para a fiscalização do cumprimento desses protocolos ainda que seja por amostragem isso é fundamental acho também fundamental que a Seduc divulgue junto às direções das escolas a existência dos protocolos para que haja um amplo conhecimento desses protocolos pelos profissionais e todos tanto os professores quanto os demais profissionais da rede gostaria também de ressaltar um aspecto que eu acho bastante importante que a resolução conjunta que foi editada pela SES e pela Seduc que ela prevê que os itens que são previstos nos artigos 5º e 6º que variam entre máscaras álcool tótens enfim aqueles recursos que a gente já ouviu tanto falar que o orçamento para o custeio disso virá dos recursos de manutenção das próprias escolas então essa norma ela fez questão de prever a fonte de custeio isso é bastante importante acho bastante positivo bem diante do adiantado da hora era isso que eu tinha para falar me coloco à disposição da comissão parlamentar e agradeço mais uma vez o convite obrigada deputado muito obrigado doutora Márcia eu quero chamar para fazer usar a palavra agora a professora Teresa Pimentel representando a DERJ agradeço muito a presença a gente tem acompanhado o esforço dos diretores para fazerem as escolas funcionarem especialmente com o quadro de falta de funcionários com falta de profissionais com mudanças e orientações muitas vezes dadas em cima da hora então a presença da DERJ é muito importante para nos ajudar a ter também essa visão de como está o processo no ambiente escolar obrigado Teresa bom dia palavra é sua tem que abrir o microfone Teresa foi acho que agora está é abriu bem agradecer muito a você é cumprimentar a Lu cumprimentar todos os presentes antes de tocar diretamente no assunto dos protocolos eu queria falar com com a Alessandra né sobre a questão da inclusão e dizer para a Alessandra que a gente tem uma preocupação muito grande né nós diretores que do ensino médio que recebemos os alunos seja a origem que for o municipal particular não importa a gente recebe com o maior carinho do mundo mas nós não temos profissionais preparados para isso viu Alessandra nem professores nem nós mesmos estamos preparados para lidar não se faz isso em nenhuma universidade não existe nenhuma nenhum curso nenhuma nada por parte da Sedu que possa preparar profissionais para lidar com com os alunos com deficiência e não há apoio né eu tenho lá na escola ano passado eu tive uns 20 alunos com deficiência e nenhum eu não conseguia ajuda para nenhum deles por mais que a gente abrisse processo pedisse a Sedu que eles não tiveram acompanhamento eles contaram com a boa vontade dos professores da equipe de coordenação pedagógica orientação educacional por amor porque apoio nenhum foi conseguido mas a gente vai tentando Alessandra a sua luta é nossa tá respondendo aqui a doutora Marcia Lustosa do Ministério Público a Sedu que divulgou os protocolos sanitários que saíram em D.O. todos nós diretores recebemos e divulgamos esses protocolos e aí vamos falar dele propriamente alguns pontos são importantíssimos primeiro a questão do quantitativo de pessoal tá nós não temos inspetores já foi falado aqui da possibilidade tudo mas não temos pouquíssimas escolas ainda tem esses profissionais nos seus quadros porque são de concursos muito antigos eu mesmo tenho inspetor na escola um único que já está para se apresentar então não temos né aliás eu tenho um segundo mas não posso contar com ele por várias questões então isso é um impedimento outro impedimento no quantitativo de pessoal é o quantitativo de profissionais de limpeza e de merenda né eu assim embora esteja falando pela DERJ que é a associação dos diretores de Estado eu vou procurar sempre usar o exemplo da escola que é o que eu vivencio mais todo dia sabendo que muitas escolas tem os mesmos problemas no caso de limpeza o que acontece nós temos nós temos a escola que eu sou gestora ela tem cinco andares tem uns trinta espaços considerando espaços administrativos e salas de aula duas quadras de esportes fora pátio mais de vinte banheiros eu tenho mais de mil e oitocentos alunos e eu tenho quatro pessoas para mim para essa escola duas no turno da manhã para a tarde e duas no turno da tarde para a noite impossível fazer cumprir protocolo de higienização com esse número com o horário apertadíssimo porque o turno da manhã sai meio de quarenta o turno da tarde entra meio de cinquenta então é impossível que os nossos colaboradores mesmo com toda boa vontade que tem consigam higienizar as salas entre um período e outro estou dando exemplo só de um da manhã da manhã para a tarde não tem como varrer não tem como limpar carteiras não tem como higienizar banheiros o número de funcionários para fazer esse serviço ele é praticamente nulo então o protocolo se desfaz já nesse momento cozinha a mesma coisa o horário da seduca ele é engessado eu tenho que colocar no sistema conexão um horário único de intervalo de recreio no turno esse intervalo é de 15 minutos se eu for oferecer nesse intervalo a merenda quente eu não consigo é uma aglomeração única e eu não consigo atender a todo mundo então era preciso se estudar uma maneira melhor de atender a aglomeração ela existe é uma grande preocupação o número de alunos em sala é insano porque nem para o pedagógico nem para o cumprimento das medidas sanitárias a gente atende são 40 45 alunos como você mesmo falou ainda há pouco não tem distanciamento não tem não tem como fazer isso aí alguém sugeriu perdão sugeriu a dividir vamos colocar assim seria fazer um rodízio talvez ou diminuir esses alunos depende muito do número de salas eu entendo isso eu por exemplo de manhã eu tenho todas as minhas salas de aula ocupadas então eu não teria como pegar uma turma e dividir para que todos tivessem aula naquele dia isso não dá à tarde eu consigo à noite também porque nós temos salas que não estão ainda ocupadas porque a Seduc tem um modo de abrir as salas de aula na medida em que as matrículas são oferecidas se não fosse isso eu poderia ter no turma da tarde da noite as minhas turmas divididas em grupos menores mas a Seduc não permite isso também então é complicado outra coisa que eu gostaria de falar me parece talvez não sei se eu estou correta nessa afirmativa mas me parece que não pode ser cobrado atestado de vacinação o comprovante de vacinação mas é cobrado do professor por que não cobrar do aluno no sentido não de impedir que ele entre na escola mas de fazer com que ele vá tomar a vacina que aumente o número de alunos vacinados porque quando não há cobrança infelizmente as pessoas vão deixando né então da mesma forma que o professor tem que apresentar a direção da escola o seu comprovante de vacinação ou não ou até dizer que olha eu não tomo vacina é um direito dele mas ele vai assinar um termo de compromisso um termo dizendo que ele não tomou a vacina porque não quis eu acho que podia ser feita a mesma coisa para o aluno isso já nos daria pelo menos uma segurança um pouquinho maior e até uma uma mostragem legal de quantos dos nossos alunos estão vacinados eu acho que isso poderíamos fazer e aí entra no que a Malvina falou o acompanhamento né porque a gente tendo essa essa visão né esse controle nós teríamos como fazer o acompanhamento é outra coisa que foi falado pela defensoria pública sobre verba né para a compra dos insumos realmente a secretaria como até o subsecretário falou liberou verba para a compra dos insumos só que veio já na véspera do início das aulas então praticamente não deu tempo de muitas escolas se organizarem para para fazer isso tá porque saiu na sexta-feira véspera né no fim de semana logo após começaram as aulas então a gente está utilizando essa verba agora então já começamos é com a escola não totalmente limpa porque não tinha verba antes é e ela também não é suficiente para tudo por exemplo quando vocês colocam como o secretário falou o subsecretário de saúde falou que o ideal seria máscaras cirúrgicas não tem como a gente comprar máscara cirúrgica porque eu teria que ter e oferecer né todo dia máscara para esses alunos uma escola com dois mil alunos veja o gasto que se terá com isso né a gente não recebe verba para isso a verba dá para fazer algumas coisas mas não daria para atender essa compra de máscaras que praticamente é diária né eles fazem disponibilizam a verba de acordo com o tamanho da escola né com o número de alunos mas acho que esse cálculo não é feito então era preciso que a gente fizesse essa revisão né então é não acho que eu respondi a defensoria no sentido de que há a verba só que ela vem assim ela vem uma vez ela veio agora no início do ano tirar da manutenção que a gente recebe das dez cotas de manutenção durante o ano tirar dinheiro para o cumprimento do protocolo sanitário não vai dar porque nós não temos só esse gasto nós temos gasto com papel com canetinha para quadro com material de limpeza que é de precaríssima qualidade que as firmas de limpeza nos dão a gente é obrigado a comprar por fora material de limpeza para cozinha pagar conta de gás de luz o microfone fechou a periência tá desculpa acho que voltou tá então tirar todo mês da parcela de manutenção da escola não vai ser possível é a aquisição de material para o para os protocolos né para atender ao protocolo sanitário então a secretaria precisa rever isso também veio agora mas não há nenhuma previsão de que isso vá se estender que virá no próximo mês de repente até uma cota menor porque já não precisa de repente comprar totem que a gente já comprou agora quem não tinha então é uma coisa que a secretaria também precisa rever tá acho que de um modo geral é isso há uma preocupação muito grande nossa diretores estamos expostos é difícil controlar adolescente com a máscara o tempo todo os próprios pais ontem mesmo nós tivemos alguns pais que a gente teve que deixar na porta para pegar a máscara para fornecer porque eles queriam entrar na escola sem máscara porque na rua não precisa então está difícil educar a população ainda alguns com essa questão então precisamos estar juntos e numa batalha constante tá obrigado pela participação pela possibilidade de participar Flávio um abraço a todos obrigado Tereza sempre muito importante a participação da Berge eu quero chamar agora a representação do CEP o Ângelo Júnior Ângelo está presente aqui Flávio bom dia bom dia bom dia Ângelo bem-vindo aqui a nossa audiência a palavra é sua primeiro bom dia a todos e todas eu queria te pedir para falar um pouquinho alto porque me parece que o seu som está um pouco mais baixo do que a média está dando para ouvir melhor é porque acabei de retornar de uma unidade escolar eu estou na casa dos meus pais que está mais próximo a participar aqui e eu não entro na casa eu estou no quintal mas bom dia a todos e todas os representantes da Seduc os representantes da Secretaria de Educação secretário de Educação aos aos deputados e seus gabinetes é a companheira da UPS se eu deixei o Ministério Público se eu deixei alguém aqui sinta-se abraçado também a questão é primeiro eu queria me referir a companheira Alessandra mas realmente a gente precisa de uma audiência específica porque vou falar com ela uma realidade que eu conheço um pouco aqui em Friburgo a gente tem na Serrana 2 23 escolas de Nova Friburgo mais escolas de Cachoeiras de Macacu mais escolas de Sumidouro Cantagalo Cordeiro enfim e a gente só tem dois profissionais no NAPS que é o Núcleo de Apoio Especializado e realmente é uma coisa que o Estado deixa muito a desejar e é mais que passou da hora de a gente fazer essa discussão a invisibilidade desses alunos frente à rede eu queria começar por questões que não são só para o período de pandemia temos três questões fundamentais que foram faladas aqui que ela também não é só para uma questão de saúde é uma questão pedagógica também a gente tem a questão da ventilação das escolas a gente não viu obras nas escolas e a gente sabe que infelizmente as escolas no Estado do Rio de Janeiro muitas delas tem condições precárias posso citar várias aqui só na minha coordenadoria que é algo muito ruim não só para um período de pandemia que agrava mas também para um período da questão do ensino e aprendizagem turmas lotadas não dá para um período normal a gente ter uma turma com 40 alunos imagina agora num período de pandemia isso tem que ser revisto urgentemente e a questão de funcionários gente a gente está falando de um Estado que não atinge não atinge o máximo do pagamento com funcionários mesmo para a lei de responsabilidade fiscal a gente está falando de um Estado inclusive na educação que a gente teve agora o chamado auxílio Fundeb que não gastou os 70% que o Fundeb pede com a educação estamos falando de um Estado também que deveria cumprir os 25% constitucionais a gente está falando de uma rede que cada vez perde mais funcionários a gente precisa não só de chamar os funcionários como efetivar concursos há lastro para isso há lastro inclusive econômico para isso que não feriria a lei de responsabilidade fiscal e que a gente poderia dar uma melhor condição às escolas outra questão importantíssima é a questão da gente garantir as máscaras como já foi falado aí e assim desculpa não dá para descentralizar isso para os diretores não dá para jogar essa responsabilidade nas costas diretores um pouco de verbo que vai para as escolas a companheira que não antecedeu aqui tem total razão a gente precisa de máscaras numa Omicron que é super contagiosa a gente precisa de máscaras vou chamar de mais fortes as cirúrgicas N95 e isso não dá para fazer com que as escolas façam essa cotação a gente precisa realmente de uma centralização do combate à pandemia onde principalmente a questão das máscaras e testagem seja feito pela Secretaria de Educação seja feita pela Secretaria de Educação vou dar um exemplo fático na minha casa inclusive minha companheira também é profissional de Educação veio a ter alguns sintomas e quando foi fazer o teste Nova Friburgo a gente só testa até oito horas da manhã e sem senhas a gente precisa que as escolas testem a gente tem a partir de oito horas da manhã distribui sem senhas quem chegou entre os cem pode fazer o teste naquele dia quem não chegou não tem teste o Estado precisa chamar essa responsabilidade para ele a testagem é fundamental ainda mais quando a gente fala de uma variante super contagiosa a gente precisa de algo específico de testagem tanto para professores profissionais de educação melhor dizendo e alunos se a gente quer realmente combater essa progressão muito grande a gente sabe que pode estar no momento alguns já dizem que atingimos o pico mas assim é super contagiosa que a gente precisa na reabertura das escolas também a garantia das pessoas com morbidades que tem uma garantia tanto estamos falando do direito da educação tanto os alunos como os profissionais com morbidade que tem uma garantia do seu direito nesse momento de pio esse isolamento e aí gente desculpa uma das coisas que mais me assustaram aqui que eu ouvi no começo da audiência a gente não tem uma campanha de vacinação isso desculpa é inconcebível eu não vou entrar no mérito da irresponsabilidade no mínimo a irresponsabilidade do presidente e outros parlamentares a nível federal mas assim o estado do Rio não tem uma campanha de vacinação específica para as escolas é um absurdo a gente tem a escola muitas vezes é o único a única instituição do estado que chega a certas comunidades que está em certas comunidades a gente não ter um programa não só acabei de voltar de uma escola como eu falei aqui você não vê um cartaz você não vê um incentivo você não vê nada a primeira semana inclusive deveria ser uma semana de campanha para a vacinação a gente poderia na parceria que como já foi dito aqui tem entre a secretaria de educação e a secretaria do estado na hora de fazer protocolo deveria também ter na hora de fazer campanha as escolas são pontos fundamentais para se fazer a campanha que dirá quem sabe também inclusive a vacinação o CEP inclusive entrou com uma representação com o Ministério Público através também de baseado na nota técnica e na rede municipal do Rio de Janeiro pedindo a vacinação que seja e não numa lógica para encerrar acho que para deixar bem claro não numa lógica por entrevista que essa não é lógica não impedindo a matrícula dos alunos mas é necessário certificar de vacinação é necessário que a gente incentive é necessário que a gente cobre porque a gente não está falando de perda de liberdade a gente está falando do direito fundamental à vida estamos falando de crianças de 5 a 11 anos então a escola é um momento é um local de conscientização de alunos de familiares e da sociedade como um todo infelizmente nessa primeira semana a gente perdeu essa primeira semana no estado do Rio de Janeiro porque o que o que está nas escolas estaduais hoje é a discussão que não foi feita e a implementação de cima para baixo do novo ensino médio na chuva de primeiro ano está um caos a questão da alocação matérias sem emendas e as pessoas estão muito perdidas além disso que até para mim é constrangedor ter que falar isso aqui mas tem tudo é questão de um preço de carga horária que até hoje o estado do Rio não respeita uma lei que é de 2008 empurrou de cima para baixo a reforma do ensino médio a justificativa que era uma lei federal e a lei federal do preço de carga horária não cumpre não vou aumentar nem na questão do piso salarial aqui porque a audiência não é para isso isso é um absurdo inclusive inclusive era importante não só a campanha de vacinação como assim a responsabilização a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro tem feito tantas medidas apesar de já ter perdido na justiça para evitar a implementação do preço de carga horária eu acho que a mesma Procuradoria Geral do Estado deveria responsabilizar aqueles deputados aquelas pessoas que estão ligadas ao poder público ao ente público que fazem campanhas contra a vacinação isso é um absurdo a gente eu não sei até quando a gente vai conviver com isso porque desculpa lembrar da fala mas teve uma fala de um companheiro aqui se não me engano da Secretaria de Saúde que falou que não sabe o porquê a gente tem uma grande vacinação entre os adultos e não tem uma grande vacinação entre as crianças não tem companheiro por causa das fake news isso é fato o que a gente ouve nas escolas o que a gente ouve nos grupos de amigos o que a gente ouve na sociedade é que eu vacinei mas eu não vou fazer meu filho de cobaia porque a vacina não é segura e assim as pessoas que estão no poder público compartilham esse tipo de notícia gabinete que compartilha esse tipo de notícia a Procuradoria Geral do Estado deveria estar preocupada em sanções a essas pessoas do que por exemplo ter esse embrólio de um terço de cargo horário porque a gente chega no está concluído a gente chega nas unidades do Estado hoje nas escolas e a discussão é essa acabei de sair de uma quando a gente deveria estar discutindo vacinação deveria estar discutindo a garantia da vida das nossas comunidades é isso muito obrigado Angelo desculpa apressar mas a gente tem horário aqui da audiência vai chegando no final a gente vai ficar um pouco mais apertado com o tempo então eu gostaria de chamar agora que está presente aqui também junto conosco o presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Niterói o vereador Paulo Eduardo Gomes Paulo Eduardo bem-vindo aqui a nossa audiência virtual bom dia te passo a palavra bom eu vou plagiar o nosso companheiro da Defensoria Pública e desejar já que é a primeira vez que muitos de nós nós estamos nos encontrando eu e o Flávio nos encontramos no final de semana de protestos lá na Barra da Tijuca mas a Hermano a Rodrigo e outros companheiros de luta a gente não vê ainda não viu ainda nesse início de ano queria desejar a todos nós muita energia com vacina no braço pra gente poder enfrentar um ano que vai ser de muitas dificuldades eu queria Flávio muito do que foi discutido aqui numa audiência pública que trata do retorno seguro às aulas numa discussão que está sendo feita no plano estadual e eu e é evidente que no plano estadual incluindo a cidade do Rio de Janeiro as dificuldades pra você mitigar como você bem colocou lá atrás no meu ponto de intervenção o direito da criança à educação o direito da criança à saúde e o direito do conjunto da comunidade escolar e aí envolve o professor trabalhadores de apoio o direito de proteção à vida dessas pessoas é responsabilidade de todos nós eu não tenho capacidade a não ser acompanhando os relatos feitos de saber exatamente a situação de do estado como um todo da capital um pouquinho mais mas do estado como um todo e eu quero me referir as providências que em tese até prova em contrário em tese estão sendo adotadas em Nicarói por retorno às aulas boa parte do que eu vi você sabe que eu fui pra Leste fisicamente pensando que a audiência fosse lá as nossas assessorias eu sempre falo né Flávio o óbvio não é óbvio mas Paulo esteja na Leste amanhã às 10 horas não se atrase fui eu pra lá e chegando lá soube e vi assistindo a audiência com as dificuldades da internet de volta a Niterói mas eu peguei a intervenção do companheiro Hermano Niterói que eu saiba todas as providências elencadas pelo Hermano estão sendo elencadas aqui é evidente que o contingente é muito menor o controle da vacinação do corpo docente dos professores em tese num determinado momento do calendário de vacinação os professores tiveram uma prioridade assim como os profissionais de saúde antes de todo mundo num determinado momento do calendário a comunidade escolar no que diz respeito ao corpo docente tiveram a vacinação de certa maneira garantida e com certo controle aqueles professores que no ambiente híbrido tinham que estar presentes em vários momentos nas salas de aula tiveram a vacinação contemplada a nossa preocupação então diz respeito a proteção às crianças a última informação que eu recebi não deu tempo de passar para você Flávio acerca da vacinação é na semana passada duas capitais do país São Paulo e Belo Horizonte tinham atingido 50% da população infantil vacinada o Rodrigo que é o secretário secretário municipal de saúde de Niterói me informou que Niterói estava avançando para isso e é evidente que uma boa parte uma boa parte das dificuldades para para que o ritmo de vacinação das crianças fosse compatível com o nível de vacinação em Niterói em boa parte é de fato o que o companheiro do CEP falou os pais muitos dos pais que não tiveram nenhum problema em se vacinar e se dirigir a vacinação em Niterói foi alta entretanto vários pais tiveram problema de saber e com as crianças porque na hora que você tem um ministro da saúde você tem notas técnicas que são oficiais e portanto não são fake mas que respaldam as fake news acerca dos riscos da vacinação em criança é evidente que quem é pai eu que já passei por isso mas sua avô não tive essa preocupação porque tem um conjunto enorme de informações que impedem que eu pense igual mas uma boa parte dos pais e das mães tiveram dificuldade agora todos os protocolos sugeridos pelo hermano que seja do meu conhecimento foram adotados em Niterói tem afirmações em testando positivo automaticamente não leve vá fazer o teste etc então todos os protocolos de certa maneira estão sendo atendidos eu uma coisa que me incomoda e aí me incomoda muito o secretário de saúde municipal de Niterói sabe disso houve uma reunião do secretário de educação de Niterói acompanhado pela subsecretária de saúde em que foi o final das escolas de protocolos e essa discussão não foi feita com a participação do sim não sei tenho acompanhado mas não sei porque não tenho tido a oportunidade de conversar com os companheiros do CEP daqui de Niterói eu não sei se essa discussão e se houve um retorno com protocolos segundo a linha de sugestões apontadas pelo hermano se esses protocolos foram discutidos com os gestores das escolas as direções das escolas agora eu gostaria de afirmar uma posição muito minha eu acho que em primeiro lugar na cidade de Niterói não posso falar pelo conjunto do estado imagino que seja a mesma coisa considerando a capacidade que Niterói teria de fazer as coisas melhor do que fez não existiu educação híbrida de qualidade na rede pública de Niterói no início da pandemia Flávio lembra disso nós batalhamos para que a prefeitura discutisse com as operadoras de telecomunicações a contratação de banda e a compra de chips para viabilizar o acesso à internet propusemos no início da pandemia lá em 2020 que fossem adquiridos tablets e fornecidos tablets porque não adianta você dizer que vai ter educação híbrida e educação online que já é difícil para crianças que têm uma estrutura familiar adequada e que tem uma formação muito difícil eu assistir Flávio contei isso para você duas aulas híbridas com meus dois netos um de oito anos e o menorzinho Tom que você conhece com seis anos ele só prestava atenção quando aparecia o rostinho da tia que eles chamam de tia e dos coleguinhas porque seu ponto de vista de conteúdo não tem a menor atenção é muito difícil dar uma aula presencial então nesse ambiente nesse ambiente em que o prejuízo a educação porque escola não é só o espaço que você aprende matemática geografia história português escrever escola é um lugar em que você troca você convive socialmente então os prejuízos causados a nossa infância e a nossa e a nossa juventude foram muito grandes então eu concordo integralmente com todas as sugestões aqui apresentadas pelo hermano no sentido de usar conselho tutelar usar o acompanhamento da escola mas jamais num primeiro momento impedir que o acesso à escola seja garantido estou falando no plano de Niterói seja garantido a todas as crianças o prejuízo desse tempo afastado é muito grande não sei não sei se a gente vai conseguir é superar mas é importante que nós garantamos a volta às aulas e um processo de acompanhamento que envolva a Secretaria de Educação a Secretaria de Saúde e os conselhos tutelares porque é uma responsabilidade dos conselhos tutelares zelar pelo acesso à educação das crianças mas zelar também pela garantia da saúde dessas mesmas crianças parabéns Flávio muito enriquecedora não tanto pelo que a gente fala mas pelos depoimentos e pelas pelas questões colocadas pelas pessoas que você convidou um abraço meu companheiro obrigado Paulo por sua participação aqui bom gostaria de chamar agora para fazer uso da palavra a Maria Teresa Vance da Campanha Nacional pelo Direito à Educação Maria Teresa obrigado pela sua presença peço aí também com objetividade que a gente chegue nessa fase final um pouco corrido obrigado pela presença sua e da campanha aqui junto com o Longe obrigado deputado Flávio queria também aqui dizer que eu também represento o deputado Eleomar Coelho que acompanha cotidianamente ao desenvolvimento da educação e da cultura no Estado e pela campanha como Comitê Rio nossa preocupação está voltada de fato pela adoção dos protocolos que já foi colocado eu não quero repetir mas eu só quero reforçar a necessidade imediata de o Estado assumir uma campanha que não é só pelas redes sociais e agradeço o Mário que colocou aqui o empenho da Secretaria nas redes sociais mas nós sabemos que a vacinação infantil ela está sofrendo ataques e não é possível que esse Estado se omita tanto quanto o Governo Federal tem se omitido na campanha de vacinação para as nossas crianças sabemos que isso é fundamental para o retorno seguro além do que os nossos companheiros do CEP a mãe Alessandra que já colocaram a professora Malvini e todos os outros sobre a questão dos funcionários das escolas dos professores com as turmas superlotadas então eu até escrevi no chat como para que fazer um protocolo se não existem as condições estruturais e financeiras das escolas adotarem os protocolos protocolos já estão feitos já estão sendo feitos a própria campanha já divulgamos aqui em outras audiências públicas mil protocolos mas protocolos são só mais uma letra morta se nós não dermos efetivamente condições para que as escolas adotem os protocolos isso significa dinheiro para a compra de equipamentos as salas de aula arejadas a fiscalização de se as crianças os jovens estão usando as máscaras em todos os lugares da escola as condições para fazer a merenda da escola ou seja tudo que nós já estamos denunciando há algum tempo e parabenizo o deputado Flávio o deputado Valdeck que sempre em conjunto procuram colocar essas condições como fundamentais para que a gente possa garantir de fato o direito da educação das nossas crianças e adolescentes então a campanha se coloca junto com as comissões de educação e de ciência e tecnologia no sentido de cobrar as autoridades competentes aquilo que elas têm o dever de oferecer aos nossos estudantes é isso deputado obrigado Maria Tereza gostaria de chamar a fazer uso da palavra que a representação da Undime Ana Paula continua aqui conosco o José Antônio bom a representação da Undime está aqui conosco não eu vi aqui também que temos uma representação da ERTE da Associação dos Estudantes do Estado do Rio de Janeiro continua aqui também na audiência pública a gente pode retornar para as secretarias e amarrar os encaminhamentos Gabriel da ERTE continua aqui bom dia Gabriel boa tarde já bem-vindo palavra sua objetividade pode deixar então bom dia a todos queria saudar aqui o espaço dizer que eu faço parte da ERTE Associação dos Estudantes Segundaristas do Estado do Rio de Janeiro e queria começar falando na minha fala aqui dizendo que os estudantes são os mais interessados nas voltas aulas isso porque a gente sabe que a gente já está com muitos problemas acumulados principalmente com EAD com a evasão escolar com a insegurança alimentar e que a distância da escola perdão e que a distância da escola e a pandemia agrava cada vez mais isso então a gente precisa se manter na escola voltar para a escola nem que seja gradativamente e ficar e a gente tem que ter em vista também que o Estado está funcionando a gente tem o transporte o comércio aberto etc e não há motivo para que os estudantes fiquem fora de sala de aula e fica aqui o meu questionamento a quem interessa os estudantes fora de sala a quem interessa a evasão escolar e vale ressaltar que muitas escolas particulares conseguem manter os alunos à distância numa volta parcial mas as escolas públicas que já tem alguns estudantes mais vulneráveis e tudo mais não permite que a gente faça isso e digo porque a gente viu as tentativas que foram no ano passado e tudo mais quando falaram das apostilas o chip de internet que ia ser distribuído e tudo mais que a gente vê que é constantemente essa falha e aí vale até tocar aqui também que nisso os estudantes foram até a Seduc foram lá tentar um diálogo cobrar uma conversa um diálogo com o secretário e disso foi tipo a parte da equipe da Seduc zombou dos estudantes foi feito um encaminhamento não foi feito na realidade nenhum encaminhamento dos temas e nem a lei de democracia nas escolas está sendo cumprida que é uma lei que dá direito ao movimento estudantil de organizar os estudantes e de formar grêmios e assim acaba que consegue escutar realmente os estudantes e eles poderem participar mais de voz ativa nessas decisões é isso deputado não vou não vou tomar muito tempo obrigado Gabriel e eu quero chamar agora para fazer uso da palavra também o vereador professor Túlio eu sei que não estivesse mais aqui na audiência mas está aqui presente desde o início o professor Túlio preside a comissão da criança do adolescente do idoso também no município de Niterói bom dia professor bom dia professor bom dia parabéns aí professor Túlio não estamos ouvindo nem vendo agora estamos ouvindo mas não estamos vendo pessoal bom dia Flávio bom dia parabéns aí pela realização da audiência peço desculpas aqui eu estou com problema na câmera não estou conseguindo abrir a câmera e também parece que não está não está aparecendo meu nome aí na inscrição mas enfim e o som também consegui resolver o problema agora vamos lá primeiramente eu acho que é muito importante a gente frisar acompanhar desde o início da audiência ouvir todas as falas e é impressionante como a gente tem que falar coisas óbvias para que o governo do estado possa se mexer e detalhe a pandemia começou há dois anos atrás dois anos depois a gente está tendo que falar o óbvio e que ainda não foi feito então eu não consigo aqui enxergar como uma volta às aulas presenciais pode dar certo se a gente não tiver o cuidado com os protocolos sanitários que vem sendo comentados por todos que estão aqui nós temos superlotação nas salas de aula como é que a gente vai fazer um distanciamento as máscaras PFF2 o governo do estado já distribuiu máscara PFF2 tem essa distribuição a comunidade escolar tem acesso a esse tipo de máscara testagem periódica hoje é muito simples em vários países do mundo a testagem é feita com a velocidade absurda já chegou testagem periódica para todo mundo dentro das salas de aula não tem passaporte vacinal lembrando que a gente não quer de forma nenhuma que alunos sejam tirados retirados da escola mas o passaporte vacinal serve para a gente ter o controle de quem está e quem não está vacinado e aí faz parte da função da escola nesse momento fazer procurar essas pessoas e procurar as famílias porque infelizmente a gente está passando por uma situação grave nós temos um presidente da república que estimula fake news então tem que chamar a família e tem que fazer uma campanha agora a minha pergunta o que me assusta Flávio o que me assusta Flávio está bom agora o que o que me assusta Flávio é como é que o governo do estado ainda não fez uma campanha vacinal dentro das escolas como que isso está sendo discutido agora dois anos depois de uma pandemia o reforço na limpeza como é que você segue protocolo se tem escola que não tem água tem escola que não tem água como é que vai ter álcool gel tem escola que tem poucas pessoas para fazer a limpeza como que as salas de aulas serão sanitizadas como é que você vai aferir a temperatura então isso são coisas óbvias mas que ainda não está pronto então é uma irresponsabilidade muito grande do governo do estado que a gente está vendo então em Niterói a gente tem feito um trabalho firme de fiscalização nas escolas municipais para que esses protocolos sejam cumpridos e a gente está aqui para reforçar a gente precisa cuidar dos nossos professores da nossa comunidade escolar a aula tem que voltar mas ela tem que voltar com o mínimo de estrutura e a gente sabe que não tem então Flávio parabéns aí pela realização da audiência e vamos firmes em defesa dos profissionais da educação e da comunidade escolar um abraço obrigado vereador professor Túlio bom vamos agora retomar aqui a palavra para a secretaria de estado de educação para a secretaria de estado de saúde mas antes eu vou tentar amarrar algumas propostas alguns entendimentos que a gente acha importante construir de temas que foram bastante repetidos ao longo aqui da audiência eu não sei se a representação da secretaria de estado de saúde continua presente conosco o doutor Mário Sérgio está aqui está aqui ah ótimo doutor Mário Sérgio equipe da CEDUR que está toda aí também bom acho que a gente conseguiu afunilar aqui ao longo do nosso debate a importância de alguns protocolos dentre eles eu destaco alguns para a gente pensar esse retorno de forma segura um deles é a máscara especialmente no momento atual onde o Orbiturão está em queda mas ainda está presente nas diferentes regiões do estado mas especialmente em algumas regiões de uma forma mais complicada eu quero recolocar a questão para a CEDUR para a Secretaria de Estado de Saúde então da importância seguindo a própria resolução 1604 como foi destacada aqui pelo Ministério Público que prevê que as unidades que a CEDUR garanta o fornecimento das máscaras cujo uso está previsto no artigo 5º da resolução 1604 e que segundo a própria resolução estaria entre os itens disponibilizados pela Secretaria de Estado de Educação a avaliação que a gente tem acompanhando o que a gente tem de informação sobre o orçamento das escolas é que o valor atual é insuficiente a gente acha que isso tem que ser garantido pela Secretaria de Estado de Educação inclusive uma definição as máscaras N95 eu quero citar aqui a Renata aqui uma assessora da deputada Mônica que colocou isso aqui no chat a gente quer retomar elas são reutilizáveis as cirúrgicas são descartáveis uma política de garantir máscaras pode passar pelas cirúrgicas numa quantidade maior ou pelas N95 numa quantidade menor mas é possível que se garantam máscaras adequadas pelo menos no momento onde a pandemia ainda está com contágio mais alto como a gente vem ainda enfrentando no Estado do Rio de Janeiro diminuindo na região metropolitana mas ainda presente e ainda mais forte no interior isso é fundamental a questão da máscara adequada esse é um ponto que eu queria ressaltar e reiterar considerando que hoje foi repassado para as escolas é insuficiente para dar conta disso outro aspecto é a questão da modulação das turmas a gente tem que buscar razoabilidade obviamente a gente sabe que isso tem um impacto econômico tremendo então ninguém está propondo turmas de 15 20 alunos mas turmas com 35 alunos num momento de pandemia nos parece ter razoabilidade então é importante que a Seduc possa flexibilizar essa questão da abertura das turmas porque algumas escolas têm nos narrado inclusive uma situação de estarem se formando filas de alunos querendo a matrícula e isso estão emperrados pela Seduc que não permite a abertura de novas turmas nos parece que tem razoabilidade onde houver espaço haver algum tipo de flexibilização para que a gente tenha uma modulação de turmas repito eu estou defendendo turmas com 15 20 alunos sabemos que nesse momento seria difícil mas estamos defendendo turmas com menos lotadas para que haja possibilidade de respirar não fique aquela turma saturada do ponto de vista sanitário do ponto de vista pedagógico esse é um aspecto importante assim como um aspecto importante é a questão dos inspetores como agentes importantes na escola dentre outras questões pedagógicas mas também sanitárias para auxiliar no respeito aos protocolos a gente teve um avanço no ano passado eu quero destacar isso com a contratação de muitos porteiros que melhoraram a questão da entrada nas escolas ajudaram para que os alunos entrem de máscara a aferição de temperatura em alguns casos foi suficiente mas em outros casos foi suficiente para cobrir todos os turnos de entrada etc e a gente precisa avançar para a questão dos inspetores e aí é muito importante ver a convocação desses profissionais concursados e também no caso de haver necessidade a realização de um novo concurso isso é uma necessidade permanente da rede que se agrava e se acentua nesse momento de pandemia e por fim uma política de testagem a gente sabe que está muito difícil essa relação com os municípios o representante do CEP aqui destacou a realidade por exemplo de Nova Friburgo onde são disponibilizados uma quantidade mínima de testes é importante que a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Estado de Educação em parceria resolvam essa questão para que as escolas tenham uma possibilidade de testagem e que se faça uma vigilância ativa é uma rede que movimenta mais de 800 mil pessoas entre estudantes profissionais se a gente não tiver uma política de testagem quando a gente for descobrir os casos a gente já pode ter surtos dentro da escola que levem a interrupção das aulas a melhor maneira de evitar a interrupção das aulas a melhor maneira de evitar surtos é com protocolos e vigilância ativa e aí a questão da testagem é importante então eu reitero pergunto aqui para o doutor Mário Ribeiro se é possível algum tipo de iniciativa conjunta das secretarias mediante a dificuldade junto aos municípios de garantir essa política de testagem e por fim a questão da vacinação a gente não tem dúvida do papel da escola para mobilizar então gostaria de saber da Secretaria de Educação se está havendo uma orientação para as escolas para que façam a cobrança dos calendários de vacinação dos comprovantes de vacinação dos estudantes e se há planejado alguma ação da Seduc da CEI junto às escolas para mobilizar para fazer vacinação nas escolas para contribuir para que a gente consiga controlar a pandemia e reduzir o número de mortes no nosso estado a gente não tem dúvida do papel das escolas histórico sempre nas campanhas vacinais aliás a gente já teve inclusive algumas vezes processo de vacinação nas escolas quando o público alvo é o público de adolescentes por exemplo isso é o caso do HPV onde a gente teve uma campanha de vacinação inclusive dentro das escolas eu reitero a importância de ações como essa para mobilizar a sociedade a favor da vacinação eu quero colocar então essas questões essa devolutiva para a Seduc e para a Secretaria de Estado de Saúde para que a gente tente amarrar entendimentos de encaminhamento aqui da nossa audiência deputado eu vou falar sobre a questão da da testagem o Ministério da Saúde lançou um plano de um plano nacional de expansão de testagem e colocou à disposição uma certa quantidade até razoável de testes de antígeno como eu falei é um teste mais fácil mas mesmo esse teste ele exige uma certa perícia de quem faz a coleta do suado então não é não é tão simples fazer testagem na escola isso não é o recomendado até porque o sistema tem a sua sua formatação e é imprescindível que haja uma boa conexão das escolas nos locais a secretaria de educação foram as escolas locais com as unidades de saúde mais próximas porque os testes foram distribuídos pelo Ministério o Estado redistribuiu esses testes foi uma quantidade grande de testes distribuídos para todos os municípios mas mesmo assim isso foi em torno de 10% porque existe uma indicação uma recomendação não se testa todo mundo não sai testando todas as pessoas de forma aleatória então existe hoje uma indicação até por falta mesmo de teste falta de disponibilidade do teste e a gente está encaminhando os testes que o Ministério adquire para os municípios para que faça a testagem principalmente de sintomáticos e para monitoramento de contatos foi acho que uma coisa até que o professor Emmanuel citou isso é isso é um procedimento que ele deve ser feito da escola a escola com a unidade de vigilância e saúde do município é importante que quando se faz isolamento de um caso suspeito dentro da escola que a vigilância e saúde do município seja comunicada imediatamente que isso não seja um ato uma atitude isolada da escola porque a escola não tem essa prerrogativa não é o papel da escola acompanhar uma pessoa que está com sintoma monitorar porque existe a necessidade de notificação isso não é o papel direto da escola isso não é uma responsabilidade da escola é importante sim que a escola faça uma boa conexão tem uma boa relação uma boa integração com a unidade de saúde mais próxima daquela escola para acioná-la no momento em que um aluno tiver o sintoma ele vai isolar como está lá no decreto foi colocado na resolução esse aluno vai ser isolado enquanto aguarda a vinda ou de um responsável para levá-lo a uma unidade de saúde ou para chamar uma equipe de vigilância para fazer uma avaliação dentro do ambiente escolar para evitar por exemplo um surto dentro da escola esse é o procedimento correto então se pode sim aí a equipe de vigilância vai avaliar como falei no início quais os alunos que tiveram mais próximos a esse aluno sintomático para avaliar se esse aluno precisa fazer um teste porque ele foi um contato isso não é um papel da escola não é responsabilidade da escola mas é fundamental que a escola faça essa articulação com a vigilância do município chame uma equipe do município para que faça a testagem desse aluno e que também faça a indicação no caso de fazer um bloqueio é importante que a vigilância do município a equipe de saúde do município oriente a escola como ele vai fazer esse procedimento de isolamento daquela sala suspensão daquela turma e conduzir o assunto então assim não é um procedimento simples deputado os testes estão indo para os municípios alguns municípios estão montando centros de testagem para facilitar o acesso à população isso aconteceu não só na capital mas vários municípios têm montado centros de testagem e isso facilita inclusive a indicação da escola essa relação da escola com a vigilância de saúde do município para acionar a equipe local para fazer essa avaliação dentro da escola isso é importante frisar eu gostaria também de só voltar ao assunto da máscara eu entendo Renato que a máscara PFF2N95 é a melhor dos mundos nos Estados Unidos na Itália agora assim é uma máscara que deve ser comprada pelo usuário não é uma máscara que tem que ser não digo se a escola por exemplo tem condição de comprar uma máscara N95 para os professores para os profissionais ótimo a máscara N95 sem dúvida é a melhor das formas quando você colocou aqui que eu disse que a máscara é para uso é para uso hospitalar é uma máscara exclusiva para isso ela é feita inclusive no início da campanha não se tinha no mercado essa máscara com disponibilidade e era uma briga um profissional de saúde que precisava da máscara não tinha onde comprar a máscara porque a população estava desesperada comprando as máscaras de uso hospitalar então assim usar a máscara cirúrgica é óbvio que não é a melhor dos mundos usar uma máscara de pano como a criança pode ir para a escola com uma máscara de pano até porque a máscara N95 não é uma máscara simples de utilizar ela exige um certo domínio para colocar a máscara e ela pode de fato ser reutilizada a máscara cirúrgica você pode trocar de 4 em 4 horas no máximo é o uso permitido então assim a disponibilidade é muito mais em conta muito mais fácil para se manter e outra coisa é importante isso fique claro a escola vai prover mas é importante que o aluno seja orientado a ele ter óbvio numa escola pública dificilmente o aluno vai ter uma máscara limpa todo dia uma máscara adequada e a escola sim ela está se comprometendo pelo menos está na resolução que a escola vai se comprometer em fazer a reposição da máscara caso a máscara não seja uma máscara adequada mas o mais importante é a cultura do uso da máscara em qualquer ambiente dentro da sala e também no ambiente do recreio como foi falado aqui colocado pelo deputado o uso da máscara sim que precisa ser massificado a importância de usar essa proteção ela não tem uma proteção 100% não tem nem a N95 o nome já diz a N95 ela protege 95% por isso o nome é N95 então é uma máscara destinada para uma atividade muito específica eu não sei se eu cheguei a esclarecer deputado mas teve uma questão muito focada também foi a questão da campanha eu não quero fazer comparações mas o Brasil elegeu o Bolsonaro às custas de rede social gente o Bolsonaro não tinha propaganda na televisão então hoje a gente precisa se adequar hoje eu coloquei aqui no grupo porque eu estou conversando aqui com a nossa equipe de comunicação uma campanha ela leva muito tempo para ser desenvolvida não é um custo muito barato eu não estou dizendo que a gente está levando em consideração o custo mas você para fazer uma seleção de uma empresa para fazer uma campanha de mídia além de ser um custo alto ela demora a ser elaborada ela demora a ser produzida então hoje o que se explora é a velocidade da rede social o contato que a secretaria tem explorado hoje nós estamos eximindo a responsabilidade da secretaria estadual de saúde independente de governo a necessidade de se fazer uma campanha mas hoje se explora aquilo que é mais palpável as redes sociais hoje é um canal de comunicação muito ágil muito rápido e ele responde então a gente tem uma equipe que só trabalha a rede social dentro da nossa assessoria de comunicação e nós temos também é é é um trabalho voltado para para esclarecimento da população é um canal direto para a nossa comunicação eles mandam dúvidas perguntas etc é o que hoje é o que é possível fazer de imediato então a gente pode se preparar pode elaborar uma campanha nós levamos levamos quase dois ou três meses para fazer uma campanha para fortalecer a necessidade da segunda dose quando a gente fez isso já estava na terceira dose já estava na dose de reforço então é um tempo não quer dizer que a gente não vai fazer tá o governo do estado a secretaria de estado de saúde não pense nisso mas hoje se explora muito fortemente a questão das campanhas de mídia social porque ela tem uma penetração grande e hoje o que vocês ouvem às vezes nos telejornais é um trabalho da nossa assessoria de comunicação de mobilizar os apresentadores para que eles falem o tempo todo na necessidade da campanha aquilo ali não sai da cabeça do jornalista do apresentador é uma campanha de sensibilização de mobilização da nossa assessoria de comunicação junto aos órgãos as emissoras de televisão para que eles fortaleçam para que eles reforcem essa mensagem aquilo ali é uma campanha muito mais potente do que você fazer uma campanha que apareça duas, três vezes por dia numa de 10, 15 segundos é importante isso lembrar que essas campanhas que estão sendo feitas elas são importantes e são gratuitas é importante que diga isso a gente também tem a necessidade de se fazer uma campanha voltada para esclarecimentos que ela é gratuita ela não tem custo para o governo eu estou falando aqui gente como representante da Secretaria de Saúde não estou dizendo e negando que não é trabalho do Estado do governo do Estado da Secretaria de Saúde de fazer campanha de mídia sim mas como eu falei nem sempre essa campanha de mídia ela tem a velocidade de uma campanha de imunização como está acontecendo agora entendeu até a gente conseguir desenvolver esse processo isso leva um certo tempo e acaba a gente perdendo o time então por isso utiliza-se a gente não descartou essa possibilidade a gente aceita as recomendações as sugestões de vários participantes que leram a minha mensagem de se pensar na campanha mas isso não é uma coisa tão simples eu acho que sobre a parte da saúde deputado eu acho que rapidamente eu consegui não sei se foi o que o deputado ou o que as pessoas queriam ouvir mas acho que é o que eu tinha para falar nesse momento se houver mais alguma pergunta algum questionamento eu posso estou disponível aqui tá obrigado obrigado doutor Mário acho que a ideia da campanha da campanha de vacinação não é só nos meios de comunicação é também mobilizando as diferentes esferas do poder público nesse caso específico quando a gente está na educação a gente está debatendo também uma parceria da Secretaria de Estado de Saúde com a de educação também voltada para mobilizar para vacinação esse é um aspecto fundamental e a gente quer insistir nisso agora eu vou passar a palavra aqui para a representação da Secretaria de Estado de Educação mais uma vez agradecendo a presença de toda a equipe da SEDU que está aqui presente conosco boa tarde a palavra de vocês reiterando os elementos que a gente colocou aqui antes da fala do subsecretário de saúde tentando colocar alguns pontos chave para a gente tentar ter de encaminhamento de entendimento nessa audiência pública boa tarde a professora Ana Valéria falando já há algum tempo me juntei aqui a sala de início não consegui estar aqui mas vim acompanhando do celular bom respondo aqui pela subsecretaria de gestão de ensino então fui tomando nota de todas as contribuições um debate muito rico e vou tentar contribuir aqui com alguns pontos que eu destaquei primeiro eu falo doutora Zambuja quando ele traz esse questionamento de como que a gente está pensando agora esse atendimento essa retaguarda para aqueles nossos alunos com comorbidade vão continuar demandando um atendimento não presencial então a gente continua com o nosso aplicativo institucional com a Aplix disponível nós temos lá conteúdos ancorados orientações de estudo suporte de aprendizagem para reforço escolar videoaulas podcasts não só para os nossos alunos com comorbidade e aí eu já aproveito e trago um ponto também que a professora Malvina destacou uma preocupação dela como é que está essa articulação para a gente comunicar com o diretor como é que está em cada território então assim ao longo da semana a gente tem uma equipe aqui específica que ela faz uma interlocução com a saúde a nossa interlocução com a saúde ela não ela não se não se não se finda com a publicação de um normativo a gente trabalha junto todo porque o cenário muda e o cenário também é variável em cada território a pandemia se comporta de uma forma não é o uniforme então a gente trabalha a semana inteira muito próximo dos secretários municipais e vai discutindo com eles o que que eles estão pensando como é que como é que está a situação nesses territórios porque como a própria resolução prevê no artigo 3º se as normas municipais são mais restritivas vigem as normas municipais então por exemplo tanto assim que nesta semana no município de Itauba por exemplo nós estamos em ciclo remoto respeitando a norma municipal então doutora Sambuja professora Malvina esse suporte esse suporte remoto tanto na plataforma e também com materiais impressos vão ser sempre utilizados tanto para atender o aluno com novidade os demais alunos que necessitem aluna lactante o aluno militar nós temos normas previstas para isso e também aqueles territórios que ocasionalmente dependendo do bandeiramento dependendo de uma norma municipal demandem um atendimento não presencial exclusivamente remoto ou híbrido e aí no híbrido já aproveito e comento um pouco dessa questão aí das turmas que alguns usaram a expressão turmas lotadas nós temos um um regramento para a composição das turmas as turmas elas cada turma comporta um número X de alunos considerados um distanciamento que vai se eu não me engano de 90 ao metro e aí de novo isso sempre vai ter a ver com o bandeiramento com a situação daquele território então se tem condições de segurança de segurança sanitária e de saúde para a escola funcionar com o seu número regular que a sua sala comporta a sala está comportando o seu número de alunos regular quando a gente tiver uma sinalização em contrário não, não dá ali naquele território a gente precisa caminhar para um híbrido essa semana vem uma parte dos nossos alunos e a outra parte está sendo atendida no remoto e na semana que vem a gente inverte então a gente vai ter sempre estratégias diversas ao longo do ano como já estamos reitero já estamos essa semana com estratégias diversas não temos os 92 municípios no presencial então a gente vai ter estratégias diferenciadas de acordo com a situação sanitária indicada por cada município e a gente vai sempre toda semana quase sempre no finalzinho da quinta-feira ou até o meio-dia de sexta-feira tendo essa atualização com os nossos diretores isso já é uma rotina que a gente vem estabelecendo desde 2021 a gente vai tendo essa atualização do estado de como a escola ou o território vai rodar na semana seguinte eu acho que esse ponto está destacado outra questão colocada foi do atendimento aos alunos com deficiência essa é uma temática também muito cara para nós e é claro que a gente tem que avançar em muitos aspectos é muito importante essa proposta que a mãe traz de discutir essa política dessa transição de quando o aluno sai da rede municipal e vem para a nossa rede e a gente concorda que de fato a gente pode ampliar muito essa discussão e melhorar essa forma hoje nos nossos registros nós temos 8.003 alunos com algum tipo de necessidade especial com algum tipo de deficiência nem toda deficiência demanda um atendimento especializado sobretudo porque a gente está trabalhando numa proposta de educação inclusiva então o fato de eu ter um aluno que é uma pessoa com deficiência não necessariamente essa pessoa com deficiência demanda algum atendimento especializado mas sempre que demanda nós temos um fluxo as famílias até porque tem questões legais de laudar de informar qual é o tipo de necessidade para a gente ver qual é a indicação qual é o tipo de profissional especializado que vai atender a partir disso o diretor deve formalizar essa necessidade no SEI no nosso sistema eletrônico de informação os nossos NAPs que são os núcleos especializados de atendimento nos territórios fazem toda essa análise e reportam esse pedido de atendimento para a gente então obviamente a gente está falando de uma cultura de rede talvez a gente caiba assim a gente discutir melhor a fluidez dessa informação do fluxo de como que a gente formaliza tudo isso porque por exemplo a professora Tereza traz esse sentimento dela de que os alunos que ela tinha um número X de alunos e que esses alunos não foram atendidos mas nós não temos uma formalização da sua escola de atendimento para os alunos de apoio de profissional especializado para atender os seus alunos então talvez caiba a gente ajustar esse fluxo de informações pode ter algum ruído aí mas se a escola a escola tem que informar para se edu que olha preciso tenho tais alunos nessa situação e preciso do intérprete de libras preciso do cuidador essa essa discussão tem que ter porque senão a instituição não sabe que aquela demanda é uma demanda que existe os NAPs também a gente vem sempre discutindo na melhoria desse atendimento de fato a gente precisa discutir a ampliação do número de núcleos do número de equipes o NAPs de Friburgo que foi citado com dois técnicos em realidade nós temos quatro mas nós concordamos que a gente precisa dar uma melhorada nesse sentido e nós podemos fazer isso juntos e estamos abertos aqui a toda a discussão e acho que para fechar eu queria trazer um ponto que perpassou toda a discussão que quando se fala em campanha quando se fala os diretores estão orientados visitei uma escola e tinha alguém da equipe que estava sem máscara uso da máscara adoção dos protocolos isso tem muito a ver o Léo trouxe isso na primeira fala dele isso tem muito a ver com a cultura então a escola também é um espaço que tem que apoiar todo a implementação dos protocolos tem que apoiar ali no seu eixo no tema de prevenção da saúde que é um tema que vai ser constantemente trabalhado tanto naquelas disciplinas obrigatórias correlatas ao tema quanto nas disciplinas eletivas a escola vai trabalhar isso todo ano todo ano e nesse trabalho obviamente vai fortalecer a necessidade da vacinação vai fortalecer a conscientização que o aluno entenda que a pandemia ainda é uma realidade embora o nosso público tanto de alunos quanto de servidores esteja maciçamente vacinado esse aluno pode ter irmãozinhos menores de 11 anos primos vizinhos e a escola também pode apoiar toda a comunidade no avanço da vacinação nessa etapa e a gente não vai se frutar disso obviamente seguiremos em todo ano fortalecendo no ponto de vista da atuação pedagógica eu acho que foram esses pontos que eu destaquei acho que é isso tá e no mais a gente está aberto aqui também para aprofundar qualquer tema em outras ocasiões agradeço bom agradeço subsecretária mas eu não posso não levantar algumas questões que eu acredito que a gente ainda precisa avançar para o entendimento primeiro com relação às máscaras especialmente nesse momento onde embora as curvas sejam descendentes o Omicron ainda seja uma realidade a gente vê a necessidade das escolas fornecerem mais deputado perdão desculpe é só um momento o microfone foi fechado mas em cima do que o senhor está falando na verdade o orçamento do estado foi aberto na semana passada e tão logo disponibilizado o jacuz foi passado para as escolas então os jacuz caíram na sexta-feira nas unidades escolares a Seduc ela disponibilizou um total de 64 milhões de reais e aí inclui manutenção das unidades manutenção das regionais alimentação escolar cotas extras foram feitas três cotas extras uma direcionada exclusivamente para proteção de equipamentos e cortou uma partezinha da sua fala o senhor estava falando dos recursos quando o senhor falou das cotas extras cortou foram disponibilizadas três cotas extras uma para o início dos anos o diretor tem autonomia para colocar a escola da melhor forma que ele entenda uma para EPI compra de equipamentos e aí inclui a máscara e o outro de a questão de obras a HP que é um levantamento cêntrico dos nossos AGS e os diretores escolares e a necessidade das suas escolas todos esses recursos dá um total de 42 milhões em conta extra somando aos repassos de manutenção são um total de 64 milhões de reais então assim deputado todo esforço governador Paulo Castro secretário Alexandre Valle tem sido feito para ter os recursos nas escolas e essas escolas poderem estar atendendo os alunos as aulas começaram na segunda-feira os recursos entraram na sexta por questões orçamentárias janeiro o mês fechado e no mês desse ano desde sempre tão longo o orçamento havia um recurso disponível para as unidades mas o adendo aqui foi falado a questão do Fundeb não lembro quem comentou o governo o estado alcançou o índice do Fundeb foi 70.02 dos recursos que o Fundeb aplicaram então assim toda a parte administrativa gerencial secretário tem acompanhado de perto e a prioridade que são as unidades escolares elas têm sido entregue de recurso repasse e sempre com a orientação que a gente não tem nenhum tipo de problema a resolução conjuntas esse documento ele foi elaborado para as três secretarias ele foi publicado na última sexta-feira mas é um trabalho de um mês um mês e meio a gente já bem discutiu isso além dele além da resolução foi repassado para as unidades também um manual orientativo como fazer o que se pode fazer e para esses recursos quatro aeixos foi encaminhado uma circulação interna com a orientação de como deve fazer então a secretaria ela vem dando todo o suporte pedagogicamente administrativamente para que a gente tenha tenha o mais dar logo um foco uma tranquilidade para os nossos profissionais da rua para ter os nossos alunos que foram nossos clientes final eu entendo acho que o debate ele é válido várias publicações foram colocadas aqui acho que a gente tem o nosso devido de casa aqui toda a crítica toda a sugestão a gente traz e a própria resolução ela vários pontos apontados foram reunidos das nossas discussões pretéritas inclusive a última audiência pública que nós realizamos e a secretaria continua aberta e disposta para o processo de melhoria como foi falado aqui é é uma fotografia a cada momento a Omicron é diferente do que foi feito lá atrás então questão do isolamento que de repente foi visto num momento agora um momento é outro e a gente vai estar o tempo todo aqui de portas abertas dialogando por toda a sociedade e fazendo um trabalho conjunto com a secretaria de saúde que é o que nos dá conforto que são especialistas técnicos profissionais capacitados e que dá toda a orientação para nós passarmos para as nossas unidades secretário com relação a vacinação auxiliar nesse processo de mobilização diante desse papel histórico que as escolas cumprem e da importância desse momento ainda da covid como é que a secretaria de educação está se posicionando com relação a isso a vacinação não está sendo as unidades escolares estão disponíveis para qualquer tipo de campanha mas contudo eu acho que o técnico competente para isso é a secretaria de saúde como bendito pelo pelo Mário secretário Mário Ribeiro até que eu tenho dúvidas quanto será que é na escola que a gente tem que fazer esse tipo de educação enfim mas eu acho que o debate que a gente pode ter junto com a secretaria de saúde e sendo entendido como o técnico que esse seja o caminho de adotar com o governo do estado e com relação a cobrança de vacinação de vacinação dos professores na verdade não há uma cobrança de vacinação no caso da comorbidade é uma alta declaração que os profissionais em que se encontram nessa situação Bom, obrigado subsecretário obrigado a equipe eu quero registrar aqui acho que existem alguns temas que a gente precisa continuar dando tratamento que é muito importante essa questão das máscaras que segundo colocado pelo diretor de unidades escolares o repasse do recurso é insuficiente para essa aquisição aliás essa é mais uma atribuição que o diretor acaba acumulando uma realidade muito difícil me chama a atenção a quantidade de escolas que eu visito que não tem nenhum inspetor uma escola que não tem nenhum inspetor vocês imaginem o que é uma escola com 3, 4 andares com 1.000, 1.500 alunos não tem nenhum inspetor e o diretor além de acumular todas as tarefas administrativas que acumula tem que cuidar da organização do ambiente então o inspetor e a garantia da compra de máscaras são aspectos fundamentais para o respeito aos protocolos e eu quero insistir além disso subsecretário se a gente se perguntar se a escola é espaço para estimular a vacinação é fazer concessão ao negacionismo é evidente que a escola é espaço para estimular a vacinação como sempre foi no Brasil as escolas sempre cobraram caderneta de vacinação dos estudantes no ato da matrícula das escolas públicas especialmente a educação infantil e o ensino fundamental que a idade se dá mais a vacina a covid acrescenta a vacinação em outra faixa etária então é evidente que a escola tem um papel a cumprir a secretaria de educação pode entender que não quer fazer isso fazendo uma concessão ao negacionismo mas a gente acha isso lamentável e acha que isso impacta a educação porque quanto mais gente vacinada mais segurança menos contágio menos casos graves a gente vai ter nas escolas nesse sentido a posição da secretaria de saúde foi muito clara mais vacina menos contágio menos casos graves queremos isso ou não queremos nas nossas escolas eu quero eu não quero mais aulas interrompidas eu não quero mais hospitais lotados para isso eu quero mais vacina evidentemente as pessoas que se acusarem a tomar vacina não vão poder ser forçadas nunca foram na história desse país não serão mas medidas que protejam a saúde coletiva podem ser tomadas e esse é um debate fundamental quando se trata de crianças e adolescentes um responsável que nega o direito a vacina para uma criança ou adolescente tem que se justificar perante as autoridades isso é negar o direito ao acesso à saúde sempre foi assim na história do nosso país e isso que a gente tem cobrado não tem cobrado nada fora do que o nosso país sempre fez que foi garantido o direito à saúde somos uma referência mundial em vacinação infelizmente agora tomados pelo negacionismo tomados por extremismos a gente tem visto tanta confusão que tem impactado negativamente inclusive a vacinação especialmente das crianças e também dos adolescentes no nosso país então eu insisto nesse tema também de que é muito importante um papel da escola nesse processo de mobilização para que a gente garanta a imunização das nossas crianças e por fim eu também destaco que a gente tem que avançar para o entendimento da questão da modulação das turmas evidentemente faz muita diferença especialmente num quadro de crise sanitária você ter 45 pessoas numa sala porque a gente tem uma ventilação limitada evidente que isso é um problema o que a gente quer é que se resolva o problema na medida do possível tem escolas que reduzir a modulação vai significar diminuir o número de alunos claro que isso é complexo e a gente sabe que isso é mais difícil agora tem escolas que podem ter uma diminuição da modulação sem que isso signifique diminuir o número de alunos da escola pelo contrário até ampliando a capacidade com abertura de novas turmas é importante que a Seduc tenha flexibilidade com relação a isso a gente não pode ficar pegando cada caso individualmente a Seduc tem que desenvolver diretrizes que auxiliem no tratamento de toda a rede essa é a insistência que a gente faz e essa é então uma questão que a gente vai ter que continuar dialogando porque é fundamental que a gente garanta condições sanitárias e pedagógicas nós temos alunos que hoje estão no ensino médio que concluíram um ensino fundamental alguns casos até dois anos sem praticamente ter tido aulas presenciais esses alunos ter condições pedagógicas e sanitárias de ter uma educação de qualidade em condições de segurança é muito importante então eu quero reiterar que esses são aspectos que a gente tem que enfrentar nós vamos enfrentar em termos legislativos aqui na Alerj mas é fundamental que a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde também assumam suas responsabilidades para a gente garantir um avanço na vacinação de toda a população então eu insisto e vamos inclusive com o desdobramento dessa audiência sugerir uma reunião entre as secretarias o Ministério Público a Defensoria Pública para que a gente possa aprofundar esses temas com relação ao cumprimento dos protocolos da própria resolução conjunta do SES e da SEDUC e de medidas mínimas de segurança sanitária nas unidades escolares a gente quer que as escolas não fechem para as escolas não fecharem é importante que os protocolos sejam seguros e sejam também seguidos eu agradeço a presença de todas e todos agradeço mais uma vez aqui ao subsecretário Mário Ribeiro agradeço aos subsecretários da SEDUC que estão aqui conosco a toda a equipe técnica todas as representações sociais mas entendo que esse é um tema que a gente tem que avançar porque o que está colocado hoje é muito menos do que o Estado tem condições de fazer em termos de garantir segurança sanitária nas nossas escolas e de mobilizar as nossas escolas para que contribuam com o processo de vacinação um aspecto fundamental para o sucesso do enfrentamento da pandemia Boa tarde deputado eu fico aqui à disposição a secretaria está à disposição para inclusive para os encaminhamentos se eu quiser encaminhar algum resultado da reunião algumas sugestões que foram apresentadas pode encaminhar para o gabinete do secretário a gente tem tudo notado tem uma equipe nossa que acompanhando fazendo um relato daquilo que compete à secretaria de saúde e eu coloco aqui também a disposição da secretaria de educação já sugeri aqui para a Luciana a gente fazer uma reunião entre as nossas as cons para pensar em estratégias de comunicação de atividade de mobilização e sensibilização dos pais até mesmo de alunos para aderir a campanha de vacinação e a gente está aqui à disposição muito obrigado e parabéns pela condição obrigado subsecretário faço sim essa proposta de a gente ter uma campanha de vacinação nas escolas articulada pela secretaria de saúde o conjunto com a secretaria de educação que eu não tenho dúvida que vai ser muito importante para ampliar o índice de vacinação e a segurança sanitária nas nossas escolas então a gente reitera essa proposta e vamos nos reunir Secretaria de Saúde Secretaria de Educação Defensoria Pública e Ministério Público para debater esse tema e afinal outras questões que a gente debateu aqui então mais uma vez muito obrigado pela presença de todas e todos está encerrada a nossa audiência pública PHILLIP e Ito Obrigado.